Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater a criação de um trem turístico entre Divinópolis e Bom Sucesso e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Eu queria dar as boas-vindas a todos aqui na comissão de extraordinária pró-ferrovias mineiras, a satisfação recebê-los aqui nesta manhã. Queria solicitar que todos possam tomar assento para esta reunião. A Dilson logo vai me dar a lista dos presentes. São todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a esta audiência da comissão. Nós vamos tratar especialmente dessa proposta do trem turístico. É importante dizer a todas e a todos que são diversas iniciativas no Estado de Minas Gerais agora para a implantação de trens turísticos, como também várias iniciativas para que tenhamos também trem de passageiros entre cidades, na região metropolitana de Belo Horizonte, na região metropolitana do Vale do Aço. Há um clamor muito forte da população para a utilização das linhas existentes, mesmo aquelas linhas que foram abandonadas, que estão sem utilização. Os trechos, mesmo que não tenham trilhos, eles também, a partir de agora, no Estado de Minas Gerais, estão todos protegidos. É uma legislação já sancionada pelo governador do Estado. Eu sou autor da lei que determina a preservação de todos os bens das ferrovias, incluindo dormente, a gente às vezes fica apavorado vendo a placa, vende-se dormente, não é? Dormente é um bem tombado, protegido no Estado de Minas Gerais. Trechos estão protegidos no Estado de Minas Gerais. Ah, mas não tem trilho mais. Não importa. Se ali passou o trem, é preservação do patrimônio, é preservação cultural. Nós queremos mudar completamente uma nova cultura que matou a cultura existente em Minas Gerais da preservação ferroviária. Nós vemos hoje, talvez a minha cidade, Belo Horizonte, seja o maior exemplo. Nós temos 73 quilômetros de trilhos de bonde debaixo do asfalto em Belo Horizonte. O mundo inteiro usa o bonde como transporte dentro das cidades, e Belo Horizonte sepultou as linhas dos bondes dentro da cidade. Apesar de novo assim, eu usei bonde em Belo Horizonte, não é? Meu pai, para chegar em casa também, ele era policial, o bonde ficava a três quilômetros da minha casa. Então, ele descia do bonde e percorria o restante a pé para chegar em casa. Nós sepultamos muito da nossa história, mas agora, em Minas Gerais, nós queremos que isso seja totalmente interrompido. Não é possível perdermos mais nenhum patrimônio da população de Minas Gerais. Nós temos que preservar a nossa história. Recentemente, nós tivemos a informação da retirada dos trilhos, uma parte dos trilhos da linha mineira, que é a linha que sai de Belo Horizonte, vai a Ouro Preto, Ponte Nova, Viçosa. E, em Teixeiras, uma cidade entre Ponte Nova e Viçosa, foi retirada uma parte dos trilhos. Chegou a informação, eu passei o dia inteiro tentando falar com o prefeito da cidade, com o procurador, com os donos das empresas, ninguém me atendia. Aí eu fiz uma coisa, lei é para ser cumprida, não é? Chamei a Polícia Militar. Desceu um helicóptero da Polícia Militar em Teixeiras. Aí ligou o prefeito, procurador, vice-prefeito, o dono da empresa. Aí todos ligaram. Como é que o senhor manda um helicóptero aí? Porque eu estou tentando o dia inteiro falar com alguém que cometeu um crime. Retirou linha, retirou trilho, é crime. É crime em Minas Gerais e no Brasil, é crime também agora. E as pessoas não entenderam ainda que não pode vender dormente, não pode vender trilho. E nós estamos tão desinformados e estamos tão ignorantes, que outro dia me liga uma pessoa, senhor presidente da comissão de ferrovia, senhor, aqui nós estamos querendo uns trilhos para fazer uns mataburros com os trilhos. E outro dia liga outro que queria fazer uma boca de lobo com trilho aqui em Belo Horizonte. Ele queria que eu arrumasse trilho para ele. Eu falei, se eu arrumar trilho para você, eu estou cometendo um crime. trilho é para ficar na linha, não é para ser retirado, não é para fazer outra coisa que não seja para a utilização para o transporte ferroviário, quer seja de carga, de passageiros, turismo. E chegou o momento também que nós vamos mudar uma história em Minas Gerais. A política adotada com a concessão de 1996, 1997, foi uma política vertical. Uma empresa é dona de uma linha. Não. O mundo inteiro é horizontal. Passa pela mesma linha. Carga, passageiro, turismo, carga geral, trem misto. O mundo inteiro faz isso. No Brasil, não. Uma empresa é dona daquela linha e ninguém pode mexer. E você vê a linha deteriorando, a linha acabando, e ninguém pode utilizar aquela linha. Nós não vamos suportar isso mais. Nós vamos às últimas consequências para garantir, especialmente para Minas Gerais, um direito de todas as mineiras e todos os mineiros, que é ter o nosso trem. O trem, para nós, é uma coisa muito boa. E nós queremos a preservação do trem. Ontem nós tivemos aqui, nesta comissão, a presença do secretário de Infraestrutura do Estado, o Tomarco Aurélio Barcelos. Tivemos aqui diversas entidades. Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários. E aqui, na pessoa do representante da VLI, eu queria, Flávio Henrique Rodrigues Pereira, que é o gerente de relações funcionais da VLI Logística, queria agradecer, porque a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários está financiando hoje o Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais. Ninguém mais vai dizer assim, ah, vocês querem fazer uma coisa, mas não tem projeto, não tem plano. Nós vamos ter plano agora. Ontem a Fundação Dom Cabral fez a apresentação do trabalho que será realizado para a constituição desse plano. Queria avisar a vocês que participam dessa audiência, que nós vamos ter... A gente pediu à doutora Vânia Cardoso, o superintendente ferroviário do Estado de Minas Gerais, para sentar aqui. Eu queria apresentá-la formalmente. Na reforma administrativa do Estado, nós colocamos emendas. Imaginem, o trem é tão importante no Estado de Minas Gerais, e nós não tínhamos uma estrutura administrativa que, de alguma forma, respondesse às questões ferroviárias do Estado de Minas Gerais. Minas Gerais, agora, na Secretaria de Infraestrutura, tem uma subsecretaria de regulação ferroviária. O que é isso? O DENIT acompanhava todo o patrimônio, tem o inventário do patrimônio ferroviário de Minas Gerais, mas quem regulava todo o transporte ferroviário em Minas Gerais é a NTT. A partir de agora, quem regula, por exemplo, essa decisão de termos um trem turístico, de Divinópolis a bom sucesso, quem regula? O Estado de Minas Gerais regularia agora, está saindo decreto de atribuição, tem uma subsecretaria de regulação urbana. Quem é a titular de todo esse processo agora? A doutora Vânia Cardoso, que é a superintendente ferroviária do Estado de Minas Gerais. Gente, agora nós temos endereço das ferrovias em Minas Gerais. Antes, a gente tinha que ir à Brasília, para o KDNTT, isso pode, aquilo não pode, agora não. A titularidade é do nosso Estado. Nós somos uma federação, nós abandonamos o império para que as províncias, os estados, tivessem poder, para que os municípios tivessem poder, tivessem protagonismo, tivessem relevância. E foi isso que a Assembleia Legislativa fez com essa emenda que criou, portanto, essa subsecretaria. Está na Secretaria de Infraestrutura do Estado, hoje, toda a questão ferroviária, e com a superintendência ferroviária, que a titular é a doutora Vânia Cardoso. A única dificuldade dela agora é que o Triângulo puxa um braço dela para lá, o Noroeste puxa um braço para lá, a Zona da Mata, o Centro-Oeste Mineiro quer também. Então, nós temos que arrumar um, com o Flávio aí, um alto de linha, para ela estar rodando já para todos esses lugares. Então, ontem nós tivemos aqui essa grande audiência, iniciou às quatro da tarde e terminou às 20 horas, ontem aqui na Assembleia Legislativa. Eu queria, inclusive, solicitar ao Márcio, que é o nosso assessor, e também aos consultores, doutor Gustavo e doutor Felipe, que disponibilize a apresentação de ontem da Fundação Dom Cabral para todos os participantes aqui, talvez com o telefone, pode compartilhar no WhatsApp ou mesmo por e-mail, para que todos tenham acesso a essa apresentação que aconteceu ontem. a Fundação Dom Cabral está entre as dez maiores instituições do mundo de planejamento logístico, econômico, e as empresas, então, deram... Até que enfim, né, gente? Deram um presente para Minas Gerais, meteram a mão no bolso e vão pagar, não é? Esse estudo para que Minas Gerais tenha um norte, a partir de agora, em relação às ferrovias. A nossa lista de desejos, queria pedir também ao Márcio que disponibilizasse para todos o relatório, que se chama relatório final da Comissão Extraordinária, ela se encerraria no final da legislatura passada, mas a pressão foi tão grande sobre a Assembleia Legislativa e que a comissão continua. Então, quando vocês lerem relatório final, na verdade, é um relatório parcial, porque agora nós estamos colhendo novas informações e todas elas, as notas taquigráficas, né? Toda gravação dessa audiência hoje será disponibilizada para a Fundação Dom Cabral para que ela insira no planejamento estratégico a proposta de Divinópolis, Bom Sucesso, as propostas que chegarão aqui hoje. Nós, então, tínhamos, por exemplo, no relatório, nós tínhamos no relatório preliminar sobre Bom Sucesso, por exemplo, nós tínhamos só aquelas locomotivas abandonadas lá, eu não achava que Bom Sucesso era tão frio, a madrugada que eu cheguei em Bom Sucesso estava a sete graus. E eu percorri a linha e vendo aquelas locomotivas abençoar, abandonadas, e aquelas locomotivas com os componentes delas sendo atirados, gente morando debaixo das locomotivas, foi um impacto muito forte para a gente ver aquela situação, um verdadeiro cemitério de locomotivas, e que a gente lamenta muito, e esse é o nosso papel agora, garantir que o povo de Minas Gerais não tenha que passar por esta situação. eu queria citar, eu queria citar, então, a presença, só dar mais alguns dados sobre o levantamento já preliminar da Fundação Dom Cabral. A Fundação Dom Cabral usará os supercomputadores para fazer todo o levantamento. E é interessante, porque até agora, toda pesquisa de origem e destino era feita como uma pesquisa política, para saber no endereço, e agora a Fundação usará um equipamento, uma tecnologia que fará esse levantamento pelo celular, pelo celular das pessoas. Todo esse deslocamento será medido pelo celular, então, nós saberemos se efetivamente uma linha de passageiros de Belo Horizonte a Divinópolis, se ela tem realmente um número de passageiros que traria uma rentabilidade, por exemplo. Ou uma linha de Belo Horizonte a Divinópolis, talvez passando pelo Aeroporto Internacional de Confins e por vários terminais de carga, se efetivamente essa linha pode ter um trem misto, um trem com carga e com passageiro. Esse trem levaria carga, vamos supor, esse trem passaria em Betim, poderia ali embarcar nesse trem componentes autopessas da Fiat e embarcar no Aeroporto Internacional de Confins, que é um aeroporto industrial, e a três quilômetros do Aeroporto Internacional de Confins, a linha que passa em Divinópolis, que é a linha do Flávio, a mesma linha passa em Doutor Lund, uma estação que está a três quilômetros do Aeroporto Internacional de Confins, e nós não utilizamos. É assim, impensável o nosso atraso. Uma pessoa poderia tomar um trem, quem sabe, em bom sucesso, ir a Divinópolis, de Divinópolis embarcar num voo internacional, no Aeroporto Internacional de Confins. Nós temos toda essa estrutura inutilizada, quer dizer, ela está subutilizada, e nós precisamos mudar isso. Esse software, essa tecnologia que a Fundação Dom Cabral vai utilizar, vai apontar tudo isso para nós. Vai apontar como que nós podemos melhorar tanto a questão da oferta do trem de passageiros, como que esse trem pode se comportar nessa linha. O que mais ele pode levar? Qual que é a demanda para o Aeroporto Internacional de Confins? Essa comissão já tem formação do terminal de cargas de Sete Lagoas. Por dia, três cargas no terminal de cargas de Sete Lagoas são rejeitadas. Nós não conseguimos levar essa carga. Por rodovia, não conseguimos. Por ferrovia, não conseguimos. E ontem nós ouvimos uma coisa da Fundação Dom Cabral que é impressionante. Minas Gerais não tem porto. O porto de Minas Gerais é o trem. Mas o trem de Minas Gerais não pode carregar só minério. o trem de Minas Gerais tem que carregar a gente. O trem de Minas Gerais tem que carregar comida. Um dia o minério vai acabar. Comida, não. Nós vamos continuar plantando milho, vamos continuar plantando soja, vamos continuar plantando café que a gente ama, vamos continuar plantando arroz, farelo, um monte de coisa, açúcar, basalto, nós vamos ter, os minerais, que o prefeito de Uberlândia fez um plano estratégico liderado pelo professor Luiz Antônio Ataíde para ver como ele vai poder tirar a produção de basalto do Triângulo Mineiro. Fora 14 milhões de toneladas de grãos que estão no gargalo da Serra do Tigre, em campos altos, presos no Alto Paranaíbe e no Triângulo Mineiro. Portanto, é um momento especial em Minas Gerais. Todos nós estamos não convidados, estamos convocados para retomar a nossa história ferroviária com muita força. Com muita força. Não há retorno. As palavras do secretário Marco Aurélio Barcelos aqui ontem foram muito fortes. As palavras do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patrus, são palavras duras. Nós não vamos aceitar mais retrocesso. Nós queremos sair dessa inércia que nós estamos vivendo. Estamos satisfeitos com o transporte de minério? Estamos. É importante para Minas Gerais. Mas nós queremos mais coisas. Então, nós todos estamos convocados para essa luta. Nós não vamos baixar os braços em momento algum. Nós vamos continuar nessa luta. queria registrar com muito prazer aqui as presenças da doutora Vânia Silveira de Pádua Cardoso, superintendente de transporte ferroviais do Estado de Minas Gerais. É para essa mulher que nós temos que dar trabalho agora. Temos que ir lá e continuar indo no DENIT e tal, mas é essa mulher que nós temos que dar trabalho. Roberto apresenta o secretário Marcelo Landmate, secretário de Estado de Cultura e Turismo. Ana Carolina Oliveira Sena Jerônimo, chefe da Unidade Ferroviária de Belo Horizonte, representando Danilo de Sáviana Rezende, superintendente da Superintendência Regional do DENIT no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, Ana, pela atenção com a Assembleia Legislativa e com todo o respeito aos federais aqui presentes que estão convocados. Você está convocada, não tem jeito. Todos nós estamos envolvidos agora nesta luta. Inácio Loyola Chaves Horta da equipe teca do DENIT representando César Augusto Santiago Dias, chefe de gabinete do diretor-geral da NTT. Está certo essa? É do DENIT, não é? Entrou a NTT aqui, ele já falou, eu não, NTT não, eu sou o DENIT. Ficou com medo de apanhar, não é mesmo? Não, não estou medo. Deixa eu ajeitar aqui, deixa eu ajeitar a Inácio aqui. É do diretor-geral do DENIT, não é? Não, vai com a Ana. Com a Ana também. Ok. Clóvis Eduardo Santos Castro da equipe técnica do DENIT. Está representando César Augusto Santiago Dias? Não. Não também, não é? Não. Mesma correção. Mesma correção, ok. Então, Clóvis Eduardo da equipe técnica do DENIT. Que bom, o DENIT veio. Muito obrigado, o DENIT, maior atenção com a Assembleia Legislativa, com esse tema tão fundamental. muito obrigado, viu? Wirley Rodrigues Reis, prefeito da Prefeitura Municipal de Itapcirica. Muito bem. Itapcirica dos Lamunier, hein? A minha estação preferida é a de Velho da Taipa, perto de Pitangui. Meus tios foram chefes de estação naquela região. E a gente, muito ligado aos Lamunier, que falam muito bem do prefeito de Itapcirica. O prefeito de Itapcirica está em alta, não é? Nós estamos atentos, então, porque Itapcirica tem uma história ferroviária riquíssima, não é, prefeito? Muito bem-vindo, viu? Se sinta convocado também nessa luta, viu? Ajudar Minas Gerais, Itapcirica e Minas Gerais. Elcio Leles de Melo Jorge, vice-prefeito da Prefeitura Municipal de Cláudio. De Cláudio. Mas qual que é o seu apelido? Canarinho. Eu fui jogar em Cláudio e fiquei assustado. Nunca vi tanto apelido na minha vida. Chuta, Cachoeira. Chuta. Meu Deus do céu, quem é esse Cachoeira? O povo todo tem apelido naquele Cláudio, gente. Nem Campos Oliveira, diretor executivo do Circuito Turístico Campo das Vertentes. É um prazer, deputado. Que legal, gente. Que legal. Uma mulher, gente. Olha que coisa chique, gente. Com o nosso... Todo o nosso esforço do Circuito, porque o projeto é uma... Foi o Circuito que propôs, e os prefeitos abraçaram com força. Estamos todos muito animados nesse sentido. Mas, Nem, a gente não chega em Itapcirica, não? No Circuito? Chega, ele faz parte do Circuito. Faz parte? Todos que estão aqui são do Circuito Turístico. E o trem vai passar em Itapcirica também? Claro. No Turístico? Claro. Então, Divinópolis, Itapcirica, Carmo da Mata, Itapcirica e Cláudio, porque ali na Gonçalves Perreira, no Belo Rio, que o senhor conhece, é metade Cláudio, metade de Itapcirica, não é? Aí vai a Carmo da Mata. Oliveira, bom sucesso. Gonçalves Ferreira? É, na estação de Gonçalves Ferreira, linda. Meu avô, João Leite da Silva, nasceu em Gonçalves Ferreira. Olha para você ver. Hein? Aí vocês me emocionam. E o nosso prefeito, o Teco, já está com os projetos de restauro das duas estações dele, aqueles Lobo e Gonçalves Ferreira, prontos, e ele vai fazer uma parceria público-privada para poder fazer o restauro. Seria uma contrapartida das prefeituras, cada uma fazer o restauro das suas estações, sabe? São lindas e muitas ali, datadas de 1860. Nem nós temos que cobrar, eu mesmo, para restaurar a estação de Velho da Taipa, já coloquei a segunda emenda já. Agora, uma coisa importante, e aí pediu os deputados colocar a emenda para esses trechos. Para o restauro, não é? Pois é. E pode ser via prefeituras, não é? Isso. Na realidade, é via prefeituras. Está na beira do Rio Pará, de um lado é Pitangui, e do lado que está a estação é Conceição do Pará. E uma coisa interessante que a doutora Vânia está tocando, que é a restauração, por exemplo, da estação Farias, de Lavras. Em Lavras, o pessoal do circuito, César Mori, conseguiu com o juiz a liberação dos presos para fazer os trabalhos. E a doutora Vânia tem conversado com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, a madeira preendida está sendo cedida pelo Estado para que a estação de Farias, o telhado, seja recuperado e os presos é que estão fazendo o restauro do telhado. Então, com criatividade, nós vamos retomando a nossa história. Muito obrigado, Enem. Bom, já citei. Não, agora, nós ficamos com dois Flávio da VLI. Nós temos dois Flávio? Nossa, apanha em dobro, não é, gente? Flávio Gomes de Oliveira, analista de relações funcionais da VLI. Está estreando aqui na comissão? Não é a primeira vez, Flávio? Primeira vez. Primeira vez. Muito bem-vindo, viu? Obrigado. Pois não, Adilson? Pois não, Adilson? Está aqui também? Não, não. Está. Então, está bom. Deixa eu ver aqui. Gustavo Mendes Martins, secretário municipal de Divinópolis. Aí é história também, não é, gente? Divinópolis, aí é trem mesmo, não é? isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Sabe, Gustavo, não é? Gustavo, não é? Gustavo, eu lembro, aqui é a história, não é, gente? Eu estava no Alpendre, eu estava no Alpendre, eu estava no Alpendre, na sacada da casa do meu avô em Velha da Taipa, ele terminou a carreira dele como ferroviário na estação de Velha da Taipa, e a casa do meu avô está lá até hoje, e eu estava com ele, meu avô, no final da vida, não andava, e eu tenho o nome dele, nasci no dia do aniversário dele, a gente estava na sacada da casa dele, e a gente avistava o pontilhão, que hoje está no fundo do rio, o pontilhão caiu, está no fundo do rio, abandonado, e atravessa uma locomotiva que eu nunca tinha visto, a gente ia até Velha da Taipa de máquina a vapor, maria fumaça. Atravessou o pontilhão, uma locomotiva vermelha, e eu falei, vovô, que locomotiva é aquela? João, você está vendo a primeira locomotiva a diesel que está chegando em Velha da Taipa, que era a locomotiva a diesel. Mas, meu neto, um dia a locomotiva elétrica vai chegar aqui. Naquele tempo, nós tínhamos a linha eletrificada de Belo Horizonte a Divinópolis. Nós perdemos isso tudo. Você pensar que as linhas no mundo são eletrificadas. Meu avô sonhava da locomotiva elétrica chegar em Velha da Taipa, nunca chegou. Era um tempo que na casa dele era lamparina, lampião, não tinha energia elétrica. Mas nós conseguimos perder uma linha eletrificada de Belo Horizonte a Divinópolis. Mais de 100 quilômetros. É muita dor, não é? Rafael Pinto Nogueira, secretário municipal de desenvolvimento econômico e turismo de Divinópolis. É, Divinópolis chegou firme mesmo, gente. Muito bem, muito bem-vindos. Mexer com o povo de Divinópolis agora é melhor, porque antes tinha que ir lá no Farião para jogar contra o Guarani, aí você chorava e mamãe não ouvia. Lá é uma brincadeira. Flávio... Pois é. Flávio Henrique Rodrigues Pereira, gerente de Relações Cionais da VLI Logística. Esse homem existe, gente. Bom dia, João. Bom dia, bom dia. Vicente Lourenço, vereador à Câmara Municipal de Bom Sucesso. Primeiro lugar, queria cumprimentar todos, bom dia, aos deputados presentes, prefeitos dos municípios. E eu sou de bom sucesso, fui convidado pelo Alas, secretário de Esporte, lá no Turismo. E a gente está aqui para somar, para a gente ver o que for melhor para o nosso município, e principalmente o turismo. Porque a gente já viajei muitas vezes no trem, quando morava em uma zona rural, para até bom sucesso, mais ou menos a 20 quilômetros. Então, se voltar, vou ficar muito satisfeito. Obrigado, bom dia a todos. Muito bem, muito obrigado. O vereador chegou deitando falação, não é, gente? Não é mesmo? Muito bem. Simval Elias Rodrigues, vice-prefeito da Prefeitura Municipal de Carmo da Mata. Muito bem, vice-prefeito, muito bem-vindo. Olha o nosso Carmo da Mata. Muito bem. Almir Rezende Júnior, prefeito da Prefeitura Municipal de Carmo da Mata. Muito bem, deputado, bom dia. Muito bem-vindo, prefeito. Estou entusiasmado. Os prefeitos, os vice-prefeitos, vereador, todos muito envolvidos com a questão ferroviária. Estão conhecendo aqui nesta manhã a superintendente ferroviária do Estado e o homem que manda prender e manda soltar na VLI. Está aqui também, não é, doutor Flávio? Então, nós vamos resolver todos os nossos problemas hoje aqui nesta manhã, não é mesmo? Então, eu queria, inicialmente, nós temos a finalidade dessa nossa audiência, que é debater a criação de um trem turístico entre Divinópolis e Bom Sucesso. Então, eu queria, primeiramente, solicitar que a NEM Campos Oliveira, diretor executivo do Circuito Turístico Campo das Vertentes, seria você mesmo apresentar este sonho, este projeto, e depois ouviríamos os prefeitos, os vice-prefeitos, os vereadores, e a VLI vai ouvir também, não é? Quem sabe já libera um recurso para a gente fazer isso tudo de uma vez, libera um carro daqueles que eles acertam com a Vale, aquele que foi tirado da linha de Belo Horizonte à Vitória. Então, já manda o carro para lá de uma vez, põe um motor no carro, vira uma litorina, nós já vamos rodar, e eu quero ir lá rodar nesse trem. Já, Flávio, já libera para nós. Não vão fazer nada, não estão fazendo nada com aqueles vagões, estão com os vagões modernos nessa viagem de trem de Belo Horizonte à Vitória. Aqueles que eles tiraram, nós aceitamos, não é mesmo, Ney? Nós aceitamos demais. Queremos te ouvir, Ney, por favor. Jogar no quintal. O senhor falou tudo já, não é, Deuteron? Não é, prefeito? É o seguinte, é o sonho da nossa região. Nós ficamos muito pertinho de Belo Horizonte, de grandes centros, e a nossa região é uma região incrível de riqueza. Não estou falando isso de bairrismo, não, sabe? Aquele tipo assim, nome a cidade. Não, a gente tem realmente muitas coisas e muitas riquezas a serem mostradas. A gente não quer só um trem que vai fazer uma viagem. A gente tem destinos incríveis em cada cidade. Incríveis que estão, que já existem e que estão sendo montados. A gente acredita que o impacto econômico para a região, que é uma região esquecida ali. É uma região cultural. Você vê, Oliveira tem um centro histórico tombado pelo Iefa. Você tem a cidade centenária de Tapcirica. O maior polo de fundição do Brasil está lotado em Cláudio. A maior produtor de tomate do Brasil é Carmópolis, que faz parte do nosso circuito. Então, a gente tem uma força ali dentro, incrível, que não é notada. Então, o circuito veio para isso, para colocar isso tudo para fora. Fora as festas tradicionais, culturais, religiosas, maravilhosas que nós temos, o nosso congado, da nossa região, de todas as nossas cidades, você não vai achar em outro lugar. tão poderoso, tão lindo como são de cada cidade. Digo mesmo para a Folia de Reis, digo mesmo para a Semana Santa, com estátuas do século XVIII, do século XIX, com as imagens. Você não vai encontrar a Semana Santa com mais de 250 figuras bíblicas na rua, com 200 anos de tradição daquelas figuras. Então, é a riqueza cultural, a riqueza econômica, a riqueza de, sobre todos os aspectos, está aqui do nosso lado. E a gente acredita que o charme, o romantismo, a facilidade desse trem vai fazer com que a macro-região caminhe na nossa região com mais facilidade. São quase meio milhão de pessoas ali. Sabe? E, se a gente conseguir colocar lavras aí, nós vamos arrebentar mesmo. Então, na realidade, a gente sonha, futuramente, imediatamente, a gente quer. O que é uma litorina com mais um vagãozinho que a gente vai fazer de restaurante para uma VLI? o DENIT também pode nos ceder. Aliás, o prefeito Teco está aguardando a doação do DENIT, da Gonçalves Ferreira e da... e dar as duas, daqueles lobos. Isso precisa sair para o prefeito urgentemente. Ele já pediu, parece que tem uma certa demora nisso daí. E a gente já tem a promessa aqui do Flávio de nos dar o trem consertado, prontinho para a gente usar, sabe? Nós não vamos ter custo com isso, não. Promessa de quem? O Flávio, nós tivemos uma outra audiência com a comissão, solicitada pelo deputado Gustavo Mitre, e nessa reunião, durante uma outra reunião solicitada, mas é verdade, você não prometeu, Flávio, que ia dar ela... Eu ainda falei 50 vezes. O Flávio, mas a gente não quer bagulhar. Você dá consertadinha? Ele falou assim, não, está bom, acho que para ficar livre de mim, falou assim, não, Flávio, espera que tem mais cobrança, é só a primeira. Você quer responder de uma vez? Eu vou esperar todas as manifestações para depois a gente pontuar aqui. Vai anotando aí. Ah, bom. Tem mais pedido, Flávio. Claro que tem. Então, caríssimo deputado, e eu acho que as pessoas concordam comigo. E a gente gostaria disso, porque eu acho assim, a nossa é a mais simples delas. A linha existe, está íntegra, não é operada pela VLI, está livre, completamente livre. A maior oficina de trem que existe em Minas Gerais, ela é lotada em Divinópolis, que é de onde que vai sair a litorina, pode nos ceder ali um canto para a gente poder estar sempre dando a manutenção, mesmo que a gente contrate os mecânicos aposentados, que até vão trabalhar voluntariamente, já tem dois, que já entraram em contato comigo, que trabalham voluntariamente. A gente precisa de um canto para ela chegar, para guardar a peça, porque é um custo, lá é enorme esse lugar, para a gente poder consertar, mesmo que a gente contrate mão de obra. e a gente queria isso, sabe, deputado? A gente já acha que é uma realidade, porque é de tão simples que está. E a gente acha que é um trecho tão importante, porque ele liga de Vinópolis a Labra, que vai ligar lá em São Paulo. Certo? Era o Porto de Santos, escoamento de produção aqui até lá, o trem de passageiro que a gente vai de São Paulo. Olha que maravilha! Então, a salinha estando pronta, ela vai e vem o trem de passageiro percorrendo, cantando aí nessa picada de Goiás, para baixo lá, para São Paulo lá fora, o que vai nos dar um alento enorme, porque passa dentro da nossa cidade, cada uma mais linda. Carmo da Mata é uma joia do século XIX, vocês não acreditam. é uma joia, estou precisando ser tombada para ontem, sabe? E, como todas as cidadezinhas dali. E a gente queria muito, porque no final alguém tem que pagar essa conta, sabe? Tem que começar com os custos e no final alguém tem que pagar a conta. O primeiro custo, se nos colocarem no... PEF, que chama, não é? Isso. Não é PEF? Isso. Se o caríssimo deputado, os nossos políticos nos colocarem na PEF, eu acho que o estudo de viabilidade econômico e o impacto econômico na região, ele tem condição de sair rapidamente, já que todas as informações, porque para nós é muito difícil buscar informação, apesar de que a gente já está contratando uma pessoa que em 30 dias está nos entregando um projeto do que a gente quer fazer, de que forma a gente vai fazer e tudo, em 30 dias a gente entrega, se precisar, lá para a fundação, na Getúlio Vargas. Dom Cabral. Dom Cabral. Dom Cabral, desculpe. Aliás, o doutor Paulo Tarso é nosso conterrâneo, sobrinho do Eliseu Rezende. Esteve aqui ontem conosco, ele fez a apresentação junto com o doutor Ramon Vitor, conheço, engenheiro, que foi o gerente do processo, aquele programa que ligou 220 cidades de Minas Gerais, não tinha ligação asfáltica, o doutor Ramon foi o gerente daquele programa. Que maravilha. Então, se nos colocarem lá, sabe, deputado? Nem, só me fale uma coisa, por favor. O circuito, quer dizer, essa viagem, ela começa em qual cidade? Divinópolis. Começa em Divinópolis. Itapcirica. Vai a Itapcirica. Carmo da Mata. Vai a Carmo da Mata. Oliveira. Oliveira. Bom sucesso. Termine, bom sucesso. Na realidade, a gente quer ir até Lavras, assim, mas o circuito de Lavras, já no que é desse senhor, já entrou em contato com a gente para ver se consegue fazer a ligação. A gente deixa para Lavras passar a trazer... Por que Gonçalves Ferreira não foi citado, hein? Gonçalves Ferreira, deixa eu explicar. Bom dia a todos. Pois não, prefeito. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer ao nobre deputado, estar aí empanhando, levantando a nossa bandeira do nosso trem turístico do Centro-Oeste, a superintendente do Estado. Espero contar com a sua especial colaboração para ver esse sonho da nossa região se transformar em realidade. Na verdade, o projeto consiste o seguinte, seriam em três etapas. Já fizemos uma reunião e pré-definimos como seria esse trabalho. Itapcirica, deputado João Leite, será contemplada na comunidade Gonçalves Ferreira e Aquiles Lobo. O trem não vai chegar na sede do município. Ele vai ser contemplado ali no Trevo do Beira-Rio e lá no distrito de Marilândia. Na verdade, seria a primeira etapa de Divinópolis até Carmo da Mata, beneficiando o município de Itapcirica e de Cláudio. A segunda etapa seria Carmo da Mata a Oliveira. E a terceira etapa é Oliveira a Bom Sucesso. Nós já nos articulamos, cada município vai apresentar para o circuito aquilo que pode oferecer nesse caminho do trem em termos de patrimônio cultural, de arte, artesanato, de lanchonetes, de espaços culturais ou museus. Eu pretendo, na comunidade de Gonçalves Ferreira, colocar um memorial em homenagem ao grande político itapciricano, ministro Gabriel Passos, que lá existe a casa onde ele nasceu. temos uma conversa com a Petrobras para patrocínio. Existe uma refinaria em homenagem a esse grande político que foi um dos criadores da Eletrobras no nosso Brasil, foi vice-governador do Estado, foi importante político e a gente quer dar uma ênfase para o ministro Gabriel Passos através da ajuda e da parceria com a Petrobras. Prefeito Irley, Nem, você terminou a sua apresentação? Terminei, pode falar. Tudo bem, é porque eu ia explicar para ela que, Gonçalves, está dentro. Está bom, ok. Só um momento, prefeito. Só registrar a presença do deputado Gustavo Mitre, que é vice-presidente da Comissão de Ferrovias e um dos culpados da Comissão Continuar. A minha ideia era de a gente levar o tema para a Comissão de Transportes. E o deputado Gustavo veio assim, mas de jeito nenhum, nós não podemos misturar com rodovia que nós vamos morrer. e aí eu falei, está bom, vamos continuar. E o presidente da Assembleia entendeu também os argumentos do deputado Gustavo Mitre e aí nós continuamos o trabalho. Viu, prefeito Irley? Eu queria só ouvir uma saudação do deputado Gustavo Mitre e a todos vocês. Depois nós vamos continuar, mas vamos fazer diferente. Nós vamos começar a nossa viagem por Divinópolis. Vamos chegar lá em Gonçalves Ferreira, onde o vovô morou, mas primeiro nós vamos começar em Divinópolis e vamos seguindo os trilhos. Está bom, prefeito Irley? Positivo. Muito obrigado. Eu quero ouvir mais devagar. O trem vai mais devagar, não vai tão rápido igual você está indo, não. Não pode, você está atropelando demais. Já tinha ouvido falar que você é assim mesmo, que você vai com tudo. Eu quero tudo para ontem, o trem funcionando e o trem já funcionando em janeiro. Muito bem. Vou colocar um prazo aqui. Vamos ouvir o vice-presidente dessa comissão? Bom dia a todos. Me desculpem o atraso, eu estava em outro compromisso. E hoje, na parte da tarde, nós temos também uma demanda muito importante das linhas férreas, do trem turístico, das Serras Altas da Mantiqueira. Eu já tive uma prévia, eu cumprimento a NEM, minha amiga NEM, em nome de quem eu cumprimento a todos os presentes. Nós já tivemos uma prévia a respeito desse assunto, João, no nosso gabinete. Eu estive com alguns prefeitos da região, juntamente com a NEM, juntamente com o Flávio da VLI, para ver se a gente consegue dar sequência a um trem turístico na região, que seria importantíssimo. Seria, além da importância, é um sonho para todos os mineiros. Porque, se tiver um trem turístico ou um trem de passageiros num trecho de uns 130 quilômetros, mais ou menos, ligando bom sucesso, passando por Oliveira e chegando a Divinópolis, seria um sonho encantado. mas nós esbarramos também em umas outras dificuldades que não é fácil. Conversando com o Flávio, da VLI, eu tenho conseguido ter um pouco mais de entendimento sobre o setor ferroviário nesses últimos tempos, principalmente ao lado do João, que é um grande conhecedor e um grande defensor do nosso estado das linhas férreas. Mas, por outro lado, tem que ter a fonte pagadora. É essa que nós estamos buscando, tentando buscar um formato. Porque existem trens, por exemplo, igual de São João del Rey, me corrija, João, se eu estiver equivocado. A Tiradentes, ele é com um fluxo turista muito grande e ele ainda assim é deficitário. E alguns outros também. Mas, esse é um tema que me sensibiliza muito. E o que tiver ao meu alcance, ao alcance do João, da Vânia, nós todos temos certeza que nós tentaremos exaurir as possibilidades para que coloque o trem de bom sucesso a Divinópolis nos trilhos. Muito obrigado. Obrigado. Eu vi a Ney Meiras que estava citando aqui sobre a mesa, tem um requerimento já aprovado, o deputado Gustavo Mitter, ele não citou, mas ele já solicitou à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade pedir de providência para inclusão no plano estratégico ferroviário a análise do trecho Divinópolis do bom sucesso para a operação de trem turístico. Já está aprovado esse requerimento. Exatamente. Porque é o ponto inicial, não é, João? É o ponto inicial para a gente saber qual vai ser o custo, se vão ter passageiros, para fazer uma análise criteriosa para que a gente tenha em mãos algo concreto para seguir adiante. Muito obrigado. eu queria discordar completamente de quem falou para o deputado Gustavo Mitter que São João Del Rey tirar dentes e tirar dentes São João Del Rey é deficitário. Se tem uma coisa que dá lucro para a VLI e para a Vale, é aquele trecho ali que é a menina dos olhos de todos. Eles poderiam ganhar muito dinheiro ali. A estação, por exemplo, de São João Del Rey, que é uma coisa espetacular, a rotunda se assemelha à de Ribeirão Vermelho que para mim é a mais fantástica que eu já vi e olha que onde eu chego eu vou ao Museu Dorcet, vou a Asgard para ver e não tem nada igual ao Ribeirão Vermelho. Mas a Vale, a Vale ali poderia perfeitamente instalar ali um supermercado, um shopping naquela estação, mas mantém a cultura e preserva a cultura. Gente, aí tem benefícios. A gente não faz a conta pura e simples da viagem se isso é deficitário. Tem outros componentes. Nós temos algumas dificuldades com a VLI ou com a Vale? Pode ter. Mas quando se fala no trem de São João Del Rey a Tiradentes, a gente perdoa tudo, porque é um espetáculo. Agora, poderia perfeitamente ser muito lucrativo, como são, nós conhecemos, a Ney estava falando, cada lugar dessa passagem desse trem tem uma característica. Os trens turísticos do mundo, você chega nos lugares, eles são lucrativos ao extremo. Não abre um supermercado, tem vários aí, que abrem em todos os lugares, mas a maioria das estações são grandes shoppings, lugar, assim, de muito lucro para as empresas, mas nós estamos falando de outra coisa. Eu creio que tanta VLI e a Vale que operam esse trem turístico, eles entenderam. É uma preservação cultural, histórica, muito cara para todos nós, como é isso que nós estamos conversando hoje. Então, agora, nós vamos viajar nesse trem. Vamos iniciar lá em Divinópolis, essa viagem, deixa eu ver aqui, nosso povo de Divinópolis veio com tudo, deixa eu ver aqui quem vai falar, nós temos o secretário municipal, Gustavo Mendes Martins, vai ser o Gustavo que falará, ou todos falarão? Os dois podem falar. o Gustavo começa e depois o senhor depois... vamos começar a nossa viagem pela estação de Divinópolis. Por favor, Gustavo Mendes Martins, secretário municipal de... Cultura. De cultura, está certo. Tenha a palavra. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite de Divinópolis. Dizer aqui que o seguinte, Divinópolis, esse trem, ele começa pela estação central de Divinópolis. É uma estação que está em um estado bom, que dá para ser utilizada. É uma estação que fica no miolo de Divinópolis mesmo. Divinópolis é um celeiro de artistas. Nós temos Adélia Prado, GTO e a chegada da cruz agora de todos os povos, que no mundo inteiro é a terceira. divinópolis teve... Hoje eu não sei se isso é considerado ainda a terceira maior oficina da América Latina. É isso ainda? Está entre as cinco. As cinco? Então, Divinópolis tem todo esse aparato para poder receber esse trem turístico. Divinópolis consegue absorver isso e consegue levar para os demais municípios essa bagagem. Posso complementar? Pois não. Vamos lá agora, então. Só identifique... Rafael Nogueira, secretário de Desenvolvimento e Turismo. Rafael Nogueira. Isso. Por favor, tenha a palavra. o trem é cultura e turismo e desenvolvimento. Nós estamos com o som dele baixo. Cadê nosso time aqui? Como a gente precisa... Nós temos um microfone... Só um momento, Rafael. Nós temos um microfone... Temos um sem fio? Rafael, por favor, vem à mesa, por favor. Vamos usar um desses microfones da mesa. Você pode trazer aí, seu... Pode vir. Pode vir e... E use esse microfone, por favor. Nós não estamos te ouvindo. Imagino que quem está lá fora também não estava ouvindo, não é mesmo? Por favor, então, Rafael. Rafael Pinto Nogueira, secretário municipal de desenvolvimento econômico e turismo de Divinópolis. Por favor. Eu acho que é eu que falo... Ah, agora. Eu ia falar que era eu que falo baixo mesmo. Nosso chefe chegou, nosso chefe do som chegou. Por favor, Rafael. Como o Gustavo estava falando e eu estava complementando, para a gente é um trem turístico, mas é um trem de cultura, porque Divinópolis, a ferrovia é uma cultura. Divinópolis, grande parte da nossa cidade, ela está em torno da linha ferroviária. Ela foi construída ali, sim. Sabem muito bem disso e sabem das dificuldades também. E, começando com o Divinópolis, nós temos a estação central, que o Gustavo falou, que ela é central mesmo, ela é no centro de Divinópolis. Lá é uma estação em bom estado, a gente pretende melhorar ela para que lá seja exatamente isso que nós estamos falando aqui. não é um shopping, mas é um shopping cultural, onde nós vamos pôr os artistas da cidade. Temos muitos pontos na cidade de festas, como a Ney falou, de reinado e outros pontos. Divinópolis está trazendo agora, está construindo, não sei se vocês têm conhecimento, a cruz de todos os povos, a terceira do mundo, formando o que eles chamam de trindade, o terceiro, que é o divino. e isso a gente entende como o início, um ponto para atrair os turistas, para irem de uma cidade para a outra. E temos como um ponto muito forte e a base da ferrovia. A Ney já falou, a gente insiste em pedir o apoio da VLI e é fundamental, porque ela tem a oficina lá. Além de fornecer os trilhos, ceder os trilhos, ela vai arrumar para nós o cantinho, arrumar a locomotiva também. Se o Denito não arrumar, ela ir arrumando. Então, é isso, a gente acredita que, partindo de Divinópolis, a gente tem toda a estrutura para ajudar e fazer o possível para que isso aconteça. Muito obrigado, deputado. Secretário Rafael, só uma pergunta. Em Divinópolis, nessa grande oficina, inclusive o Flávio já me convidou para ir até lá, agora estou mais animado, depois que ele está pagando o plano estratégico e ferroviário de Minas Gerais, estou animado a ir a Divinópolis lá, junto com o Cleitinho, com o Gustavo Mito, para a gente ver essa oficina. E lá na oficina nós temos vagões, vagões de passageiros que tem lá que a gente poderia utilizar nesse trecho ou nós teríamos que pedir o Flávio, os dois Flávio, para levar esses vagões que foram retirados de BH Vitória para utilizar nesse trecho nosso? Com certeza o Flávio vai explicar isso melhor, mas nós vamos ter que pedir eles para levar. Tem que pedir, lá nós não temos não. Lá é uma oficina de manutenção. Manutenção de rodeio. Já foi de construção. Nós já construímos no passado locomotivas lá. Estou falando que a Divinópolis, para nós, locomotivas, ferrovia, é história, porque lá começou com a aviação mineira. Agora, eu estou pensando nessa viagem, Rafael, mas você falou que vai ser só cultura. A gente não pode comer nem um tareco, nem um abroa, nem um biscoito de queijo, um pão de queijo na estação e nem comprar uma confecção de Divinópolis. Não vai poder. Com certeza. Quando a gente falou de reformar... Eu estava preocupado. O secretário Gustavo, quando ele disse que ia fazer lá e citou artistas de Divinópolis, como a Madalha Prado, o GTO, ele... E a gente vai fazer lá artesanato, não é, Gustavo? É. Vocês não têm nada contra shopping, não é, gente? Fazer lá um grande para a gente comprar as coisas lá. Não, não. Se possível, artesanal, não é, Gustavo? Na realidade, a estação, nós pretendemos colocar, expor o nosso artesanato ali, levar ao Museu dos Ferroviários, que nós temos um acervo muito bacana, e trazer essa cultura, esse paladar mineiro para dentro da estação também. Ótimo. Mostrar o que a gente faz. E o trem sairá de Divinópolis em que horas? Aí vai montar nosso projeto. Exatamente. Aí depende desse ajuste final. Aí, ó. Olha o trem. Deputado Sargento Rodrigues ligando, ele tem que atender, né? Continue, por favor, Gustavo. Então, aí depende desse ajuste final, a hora que a gente tiver... Mas que horário vocês estão pensando que o trem, nós estamos querendo sair nesse trem agora? Que hora que é lá? Oito e meia. Oito e meia da manhã. Oito e trinta da manhã. Muito obrigado. Para dar tempo de tomar o café, comer a broa, o tarefa, e entrar no prédio. E fazer uma compra, né, gente? Eu queria... Aqui acho que todos já viram, chegou o nosso deputado, Cleitinho Azevedo, deputado e autor do requerimento que deu origem a essa audiência. Imagino que chegou agora, que deve estar naquelas visitas que ele faz, dá até medo. E eu queria só atualizar o deputado autor do requerimento. Nós chegamos aqui a um acordo, nós vamos fazer a viagem. Então, nós estamos começando em Divinópolis, o trem está saindo 8h30, e aí Divinópolis já falou o que vai ter na estação, o trem vai sair e tal. Nós temos a representação do DENIT, a superintendente ferroviária do Estado de Minas Gerais que está aqui. Você, Gustavo Mitre, e eu votamos a criação da superintendência ferroviária, que vai, de alguma forma, regular o transporte ferroviário no Estado de Minas Gerais agora. Nas atribuições da superintendência e da subsecretaria de regulação ferroviária, está a competência de regular, por exemplo, esse trem. Nós não vamos precisar mais e a Brasília, na NTT, pedir autorização. A autorização estará dentro do Estado de Minas Gerais e sempre discutindo com o DENIT, que detém muito desse patrimônio, mas que eu sinto, pela presença do DENIT aqui, vai compartilhar isso com o Estado, esses bens. Queria anunciar também que o SESC, em contato com a doutora Vânia e com o secretário Marco Aurélio Barcelos, está cedendo seis locomotivas de Gruçaí, mais de que seis. Três a vapor, São Maria Fumaça, duas diesel e duas diesel elétricas para o Estado de Minas Gerais. Vão acertar a transferência dessas locomotivas. Contando isso, quem sabe, o Flávio ficará mais generoso ao ceder os carros de passageiros para a gente, e mesmo locomotivas para esse trem turístico que se apresenta como uma coisa belíssima. Mas eu quero passar a palavra ao deputado Cleitinho Azevedo antes de a gente continuar essa viagem. Ele está pegando o trem de Vinópolis agora também, e nós vamos continuar essa viagem, mas eu queria, o deputado é autor desse requerimento, que ele se manifestasse. mas nós já estamos tocando o jogo aqui, viu, Cleitinho? Mas, por favor, o senhor tem a palavra. Bom dia, senhor presidente, bom dia a toda população presente, em especial a minha amiga Iris, que é de Vinópolis, que está aqui, grande amiga, a todas as autoridades presentes também, ao nosso secretário de Cultura de Vinópolis, Gustavo, ao prefeito Teco, de Itapcirica, ao nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael. É de suma importância para a gente, principalmente para a nossa região. Itapcirica já tem a gastronomia dela, que vem fazendo brilhantemente, já tem esse lado cultural de Itapcirica também. Na nossa cidade de Vinópolis, a gente está vivendo muito tempo, João Leite, de questão de confecção, só que, infelizmente, a confecção em Vinópolis, que formentava muito a economia da nossa cidade, isso não é porque foi de governança, isso foi essa era digital que chegou hoje aqui, essa modernização que chegou, e, infelizmente, a gente tem que parar de viver de passado e começar a pensar no presente e no futuro. A gente tem a área da construção civil, que é a que mais fomenta hoje a cidade de Vinópolis, mas a gente quer ingressar também na cultura. E é de suma importância a cultura para a gente, que a gente está agora viabilizando também a cruz de todos os povos, que vai trazer, não só para, aí que entra também para a Divinópolis, é para Minas Gerais inteira, porque essa cruz é a terceira no mundo, aqui no Brasil, vai ser só em Divinópolis, que é a cidade do divino. Então, de suma importância para a gente, a gente olhar essa situação com carinho, para a gente poder fomentar a economia da cidade também, nessa área cultural também. A gente aqui, João, a gente já esteve com o pessoal da VLI, se não me engano, foi terça-feira, a gente conversou com eles, e estão estudando. A gente está pedindo também, eu até fiz um requerimento agora, João, para viabilizar também, incluindo o plano estratégico ferroviário no estado de Minas Gerais, um estudo sobre a viabilidade para um trem turístico, atendeu o circuito Campos nas vertentes envolvendo os municípios de Divinópolis, Carmo do Cajuru, Oliveira, Itapcirica, Carmo da Mata, Cláudio, São Francisco de Paula, sabendo que é necessário esse estudo para que a Agência Nacional de Transportes possa autorizar a implementação do projeto, contamos com o apoio do Estado, nesse sentido, já que é o interesse por parte dos municípios envolvidos, é de suma importância para a gente. Então, que eu estou entrando agora, você já tem toda a experiência nessa área, aqui também está o Gustavo Amito, e peço humildemente o apoio de vocês para a gente poder fomentar mais ainda a cultura na nossa região, que vai ser de suma importância não só para o Centro-Oeste, mas para toda a Minas Gerais. Está bom? E aproveitar o pessoal do DENIS estar aqui, eu vou até mudar a pauta, tirar o protocolo, mas olhar com carinho, que eu sou aquele tipo de deputado, que eu sou igual o Carrapato mesmo, a denúncia que chega para mim, eu fico em cima mesmo para poder resolver, acho que sim, eu sou muito bem pago, então tenho obrigação de trabalhar para a população. Vocês olharam na questão da 262, na BR-262, os quebra-molas que a empresa colocou lá. Eu acho que as quebra-molas não ficou legal, se abaixar é humano, mas persistir é burrice, então olhe humildemente a situação com a empresa, privada, esqueci o nome dela que é agora aqui, que é muita coisa na cabeça da gente, para poder tirar aquelas quebra-molas lá e investir é na passarela, porque o quebra-mola não trouxe solução, pelo contrário, está tendo acidentes lá todo dia, então não pode ter quebra-mola na BR-duplicada, então essa situação, não sei se foi do Denit, se foi da empresa, que olhar com carinho e que tira esse quebra-mola urgentemente lá para nós, muito obrigado. Obrigado, deputado, muito bem, 8h30 da manhã, saímos de Divinópolis, quantos minutos até a próxima estação? A próxima estação é Itapcirica, Gonçalves Ferreira, onde o vovô João Leite nasceu, me conta aí, prefeito Wirley Rodrigues Reis, prefeito municipal de Itapcirica, o trem vai devagar, quantos minutos ele gasta de Divinópolis até essa próxima estação? A gente quer aproveitar, se tiver um rio que atravessa, você fala, por favor. Creio que em uns 30 minutos, nobre deputado. 30 minutos até qual estação? Aquiles Lobo. Aquiles Lobo. Depois, Gonçalves Ferreira. Muito bem, então, 30 minutos até Aquiles Lobo, e o que nós vamos, nós vamos ter uma parada em Aquiles Lobo, o que você vai oferecer lá em Aquiles Lobo para os viajantes? Tem um gufo clórico, o que vai ter lá? A gente tem lá, perto de Aquiles Lobo, um santuário dedicado à Nossa Senhora do Desterro, que é a Marilândia, e a gente pretende fazer algo em torno dessa questão, ter uma igreja mais antiga do município de Itapecerica, e criar... Quantos anos? Quantos anos tem essa igreja? Mais ou menos? Eu não sei precisar. A idade de Itapecerica é? 230 anos de emancipação, mas, na verdade, de criação são quase 270. Então, é uma das mais antigas do município. Então, é uma rota religiosa também, não é, prefeito? Uma rota religiosa, com o caminho da fé, aproveitando Aquiles Lobo, e com o espaço também de gastronomia, dedicado à gastronomia do município, que a gente vai restaurar a estação e vai alocar esses espaços para os empresários que tiverem interesse. Deixa eu ver se eu animo, qual é o prato principal? O prato principal, um bolinho de milho verde, uma linguiça, um chouriço, é algo em torno do nosso festival de gastronomia, que é dedicado à gastronomia rural feita nas fazendas. Então, a gente vai se adaptar para que seja servido aquilo que é oferecido durante o festival de gastronomia, que é a verdadeira e autêntica culinária rural mineira. Então, chegamos nove horas em Aquiles Lobo. Só um adendo, deputado. Eu queria agradecer também aos dois deputados, os novos deputados, Gustavo Mito e Gleitim, que têm apoiado o circuito Campo das Vertentes, sempre muito atento às nossas demandas. O meu muito obrigado e ao novo deputado Gleitim pelo requerimento e pela realização da audiência pública. Espero que a Assembleia possa estar junto conosco, unidos, somos muito mais fortes. prefeito. Então, chegamos às nove horas em Aquiles Lobo. Você ofereceu tudo isso e nós vamos deslocar então para Gonçalves Ferreira. Isso, Gonçalves Ferreira. Quantos minutos? Quantos minutos? Não tenho nem noção. Uns 30. 30 também? Não, uns 10 minutos. É muito perto. Na verdade, como eu já... A superintendente ferroviária está dando aula para nós aqui. São 20 quilômetros. Então, não tem. Então, quanto tempo? Aí, o pessoal faz esse cálculo. Quantos minutos? Quantos minutos? Normalmente, é 20 quilômetros por hora o trem turístico. Então, seria mais ou menos uma hora. Uma hora? Uma hora. É porque o trem turístico, a velocidade dele é mais baixa. Então, geralmente, a velocidade máxima, o pessoal da VELI está aí, pode nos ajudar, é 20 quilômetros por hora. Então, se eu tenho 20 quilômetros entre Aquiles Lobo e Gonçalves Ferreira, mais uma hora aí. e uma hora lá de Divinópolis até Aquiles Lobo, porque é mais 20 quilômetros. Nossa, é bem longe. Então, nós estamos falando, vamos chegar quase meio-dia em Gonçalves Ferreira. Gonçalves Ferreira, o que vai oferecer, prefeito? Gonçalves Ferreira é uma comunidade do rural, do município de Itapcirica, mas que tem uma forte ligação com o município de Cláudio também. Está dentro do município de Itapcirica, mas somos uma comunidade compartilhada. Então, em Gonçalves Ferreira já existe, pretendemos criar um centro regional de artesanato, e dentro desse centro também uma vertente para as fundições de Cláudio apresentarem suas peças, suas demandas, para vender para todos aqueles que visitarem a estação de Gonçalves Ferreira. E lá na estação de Gonçalves Ferreira, como eu já havia colocado, um memorial em homenagem ao político de Itapcirica, grande-ministro Gabriel Passos. Lá em Gonçalves Ferreira existe a residência, também onde nasceu Gabriel Passos. A gente tem uma conversa a respeito de uma restauração do espaço, mas ainda são ideias iniciais. Eu quero salientar aqui que a dona Nen disse que eu já havia solicitado a doação das estações. Nós estamos concluindo ainda os projetos de restauro e aquilo que vai ser feito. Tão logo os projetos estejam prontos é que vamos solicitar a doação para o município das estações. Muito obrigado, prefeito Wirley Rodrigues Reis. Muito bem. Deixamos agora Gonçalves Ferreira em direção a... Carmo da Mata. Carmo da Mata. Cláudio antes. Ah, Cláudio. Pois não. Bom dia, bom dia a todos, à mesa, deputado Cleitinho, Gustavo, Barroso. Cláudio, está atento. Elcio Leles de Melo Jorge, vice-prefeito de Cláudio. Presente. Isso. Vulgo Canarim. Vulgo Canarim. Isso. Então, se quiser conhecer a cidade dos apelidos, vá em Cláudio. É isso aí. Para isso, nós temos que já aprovar esse projeto de alta magnitude. Muito bem. Cláudio está atento. realmente nós precisamos disso, de restaurar. Cláudio, a cidade tem o maior polo industrial, artesanal da América Latina. Então, veja bem, são só 13 quilômetros. Está bom? Lá já teve linha férrea. Ok. E hoje nós temos lá, hoje é um museu onde restauramos a estação ferroviária. Então, convido vocês todos para ir a Cláudio para ver como o Cláudio está desenvolvido. Quer dizer que de Gonçalves Ferreira a Cláudio tem 13 quilômetros? 13 quilômetros. Como é que é? Não de trem de ferro, via terra. Mas eu acredito que tem bem menos em linha reta. Então, tem trecho. Eu acho que é impossível passar o trem em Cláudio. Na verdade, a nossa pretensão é trazer as fundições para a estação, dentro da estação, com algo relacionado às fundições, apresentando suas peças, seus trabalhos, para que possam vender. Em Gonçalves Ferreira. Em Gonçalves Ferreira. Para aqueles que quiserem adquirir os produtos. não existe mais o trecho de Gonçalves Ferreira a Cláudio. Não existe mais. Existia. Existiu. E de Cláudio iria para Carmo da Mata. Agora vai para Carmo da Mata. Um braço. Um braço. E voltava. Voltava. Quer dizer que sempre no microfone, Nem, por favor, sempre no microfone, porque nós estamos gravando tudo para... O Cleitinho já pediu o deputado Gustavo Mito também para a gente mandar para a Fundação Dom Cabral. Então, nós temos que ter tudo isso bem gravadinho para mandar para eles. Então, quer dizer, o trem chegava em Gonçalves Ferreira, ia a Cláudio, voltava a Gonçalves Ferreira e ia, então, em direção a Carmo da Mata. É. Ou em direção a Divinópolis, ou em direção a São Paulo, ou Rio de Janeiro. Então, está bom. Então, Cláudio vai ser atendido em Gonçalves Ferreira, vender peças de fundição, vender tudo lá em Gonçalves Ferreira. É o maior apólico em Calatina. Ok, então, vamos... Logicamente, visitas programadas também. Tem ali várias fazendas centenárias que vão receber o pessoal com a gastronomia típica, com os cafés, com os almoços, os jantares, o turismo de experiência. Bem perto ali tem muito. Está bem. Eu só queria citar a presença do Alice Vieira Santos, representante da Secretaria de Turismo da Cidade de Bom Certo. Não registrei. Desculpe, Wallace, estou registrando agora. Vamos ouvir, então, agora o Almir Rezende Júnior, prefeito de Carmo da Mata. Vamos ver a chegada. Quanto tempo, hein, de Gonçalves Ferreira, Carmo da Mata, superintendente? Pelo que a gente calcula, vai ser uma hora também, não é? Não, não. Não? Menos. Microfone. Desculpe. Pelo nosso mapa, são 14 quilômetros. Então, vai ser por volta de... 40 minutos. 30 minutos, 35 minutos, não é? 30 minutos. Mais ou menos. Pois não, Almir? Bom dia a todos. Bom dia. Primeiramente, cumprimentar ao nosso presidente da comissão, João Leite, ao vice, Gustavo Mitre, ao nosso deputado Cleitinho, e agradecer por essa iniciativa, que eu acho que vai ser de suma importante, cumprimentar também a turma da VLI, do DENIT, que tem nos apoiado e muito, prefeitos amigos, não poderia deixar de cumprimentar e agradecer a nossa madrinha Nen Campos, que se não fosse ela, esse sonho não seria realizado. Mas, como todos falaram, senhor presidente, eu acho que hoje uma das maiores receitas no nosso país é o turismo. As cidades que envolvem o turismo aí, hoje, discutivelmente, têm uma receita muito maior que os outros municípios. Vou voltar um pouquinho, nós começamos lá em Divinópolis, como falou o deputado Cleitinho, outras, a turma de Divinópolis, lá está sendo construída agora a Cruz de Todos os Santos, onde existe uma no Líbano, outra no México, se não falta a memória, e agora sendo construída em Divinópolis. Olha a proporção disso, quando for construída, que eu tenho certeza que até o Papa vai estar presente em uma inauguração ou futura visita. E a gente também, como foi falado pelo próprio presidente, a questão das confecções em Divinópolis, e ali nós temos um braço de uma cidade também que não foi falada aqui, que é a cidade de Cajuru, que faz parte, Carmo Cajuru, é o maior setor imobiliário hoje que nós encontramos em Minas Gerais, eu acho que isso é uma importância. Foi falado pelo próprio Teco aqui, a questão da cidade histórica de Itapcirica, não só isso, mas os festivais que existem lá hoje, que chamam a atenção de todo o Estado e até do Brasil, acho que é uma coisa muito importante, Cláudio, não só a questão de hoje ser o maior produtor de fundidos da América Latina, também temos histórias dos folclóricos em Cláudio, que é a questão do reinado lá com a chegada do rei a cavalo, as coisas mais lindas do mundo com essas questões de festas folclóricos estão em Cláudio. Quando chega em Carmo da Mata, eu sinto um pouco de orgulho de falar que hoje Carmo da Mata está sendo construído o maior museu do automóvel antigo e do relógio antigo da América Latina. Eu acho que vai ser um dos maiores chamativos para este turismo da nossa região. E sem falar que a nossa cidade também, na questão folclórica, hoje nós temos a Festa do Rosário, que chama a atenção, nós temos o Encontro de Folias de Reis, que foi resgatado pela nossa administração. Nós temos uma boa culinária, nós temos também dentro do nosso município artesanatos, e hoje nós estamos conseguindo, não só na cidade de Carmo da Mata, mas em parceria a cidade de Carmo da Mata, cidade de Tapcirica, cidade de Cláudio Oliveira, sendo gravada uma minissérie, que nós vamos estar mostrando também as nossas cidades para todo o Brasil. Estamos com um pequeno projeto já que iniciamos, mas é igualzinho este tronho turístico, começou do nada e já lá vai sendo alavancado. Nós estamos vendo a possibilidade de montar uma escola, uma faculdade de cinema em Carmo da Mata. O projeto já está sendo criado, já está bem desenvolvido, para que a gente possa conseguir, em parceria com algumas empresas, colocar isso em prática. Se saímos de Carmo da Mata, nós vimos para Oliveira, uma cidade estrólica com belíssimas fazendas, também é o folclórico, o carnaval, o belíssimo carnaval que chama a atenção. E a cidade de bom sucesso, que na última reunião em Tapcirica, a gente pôde ouvir das duas pessoas aqui presentes, as belíssimas estações que existem lá e o que bom sucesso pode estar trazendo. Sabe, presidente? Então, eu acho que isso é um sonho que vai se tornar realidade, que não está difícil. E estou vendo o empenho não só da área política, mas também das entidades, do próprio DENIT, do VLI, para que isso se torne realidade. E eu tenho certeza que isso vai ser, Cleitinho, e eu te conheço aonde você inicia, você põe o dedo, a coisa acontece. Quero mais uma vez te parabenizar e que continue essa preexistência sua para que isso saia do papel e se torne realidade. Muito obrigado a todos. Chegamos em Oliveira? Temos representação de Oliveira? Temos, nem. Não posso falar, tem eu. Nem Campos, e o Gustavo Mitre é de Oliveira? É, a família dele. Ele é da região lá. Isso é uma família importante, não é? Claro, é uma brincadeira. Sou muito amigo do tio Gustavo Mitre, Silvio Mitre, que foi deputado nessa casa. Nós temos um trecho daqueles, hein, gente? Eu pedi aqui, o Ricardo Coutinho trabalha comigo, o trem turístico mais longo que eu fui no Brasil, que eu me lembro, estou pedindo para ele fazer uma pesquisa agora, foi Carlos Barbosa até Bento Gonçalves. São 23 quilômetros. Vai parando nas estações, aí tem muito folclore, tem dança dentro do trem. É isso aí. O único problema lá é que tem muito espumante, muito vinho, cada parada, mistura com leite, faz muito mal. Nossa, vai ser muito café, muita carne porco, tudo com feijão, pão de queijo. Vamos chegar em bom sucesso, gente, então? Quantos quilômetros, superintendente Vânia Cardoso, de Oliveira, bom sucesso? De Oliveira, bom sucesso, 55 quilômetros. Nossa. Eu posso dar um... Pois não. Como eu estou lá em Oliveira, vamos fingir... O preço total seria 133 quilômetros, se nós não falamos. Total. De quantos? 133 quilômetros. Só que, deputado, a gente, essa viagem vai ser feita aos finais de semana e feriado. A gente não quer que o turismo, o turista passa que nem um soprinho, passei. Não. ele tem que ir lá para os hotéis fazendas de Itapcirica, conhecer a cidade, aproveitar a gastronomia, dormir lá, tem que descer em Carmo da Mata, passar o final de semana, no próximo, vai até Carmo da Mata, aí alguns ficam lá em Itapcirica, o outro, a gente vai ter, a espinha dorsal que o circuito está aprontando aqui agora, é as diretrizes do turismo e dos destinos com a chegada do trem para cada município. Muito bem. Sabe? Está bem. É o que a gente já vai fazer agora, que nós vamos colocar no papel o que nós queremos, como nós queremos, essas diretrizes, a gente vai estudar aqui com a Secretaria de Estado que vai nos dar, logicamente, o turismólogo para ir conosco. Só no começo. o secretário, por favor, porque somos um braço do Estado na região. Então, isso tudo vai ser, a gente quer que o turista chegue, que ele fique, que ele compre, porque é interessante visitar a cidade. Mas, Nem Campos, acho que foi importante também a gente levantar esses dados, todos eles vão estar colocados no plano estratégico ferroviário, até para a gente pensar. Quem falará em nome de Bom Sucesso? Sou eu. Wallace Vieira Santos, representante da Secretaria de Turismo da cidade de Bom Sucesso. Tem a palavra. É o final do trecho e o começo de um sonho. Bom Sucesso tem muito para oferecer. Nós vamos chegar em Bom Sucesso, vai dar de cara com café e com leite. Nós temos café e exportação em Bom Sucesso, cafés muito famosos. A ideia, o pessoal vem falando de turismo religioso, as festas religiosas e as tradicionais do nosso município também são gigantescas. Sem falar também do carnaval, que chegou a ser o terceiro melhor carnaval de Minas, a gente vem levantando esse ponto para a cidade, um ponto muito importante, que é o carnaval de Bom Sucesso, as escolas de sambas, os blocos tombados pelo patrimônio histórico. Também não pode deixar de falar da cachaça de Minas Gerais. Se o trem de Minas não tiver cachaça, não tem... Misturando com leite também faz mal. Não tem trem. Muita cachaça boa em Bom Sucesso. E também, quem sabe, um sonho um pouco longe, mas de chegar até Aureliano Mourão, que tem uma das estações também, não sei se o senhor conhece, mas uma das estações maravilhosas que está... Famosa. Famosas, e a gente vai, se Deus quiser, restaurá-la. A da cidade já está restauradinha, está linda. Eu vi. Mas a de Aureliano Mourão ainda não, mas, se Deus quiser, vamos conseguir restaurá-la. E, desde já, antes do trem chegar, já deixo o convite a cada um de vocês a conhecer a nossa cidade, cidade bem hospitaleira, cidade linda, Bom Sucesso, parece lá. Muito bem. Ricardo Coutinho levantou aqui a extensão maior de trem turístico que nós temos no Brasil, é de Morretes a Curitiba, são 75 quilômetros e, com o parador, demora quatro horas. Então, é bom para a gente ir pensando, vamos ouvir o representante do secretário do secretário Marcelo Mati, o Roberto Maximiro Santos Pinto, da Assessoria de Parcerias da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Por favor. Bom dia, deputado, bom dia a todos. Gostaria, inicialmente, de parabenizar a correta decisão de manter a comissão. a gente... Aí é o deputado Gustavo Mitre o responsável. A todos vocês. Começado o deputado Gustavo, você mesmo, João Leite, o deputado Celinho apoiando essa audiência aqui, a gente seria realmente atropelado, o trem seria atropelado se fosse para a comissão de transporte, atropelado pelos carros. Isso a gente não tem dúvida. Então, foi uma decisão correta. Parabenizo também o deputado Agostinho de ter apoiado. O deputado certamente vai entender muito esse assunto específico dessa audiência hoje, que a gente está tentando aqui incluir no tema ferrovia a questão de cultura e de turismo, que são componentes essenciais para a questão de viabilidade. E o deputado esteve lá na secretaria, foi secretário da antiga Secretaria de Turismo, então ele tem esse olhar para isso, acho que a gente pode contar com ele também com toda certeza. Reiterar aqui que o Estado de Minas Gerais hoje tem um especial interesse e entendimento nessa questão dos trens, está aqui a superintendente, doutora Vani, representando essa questão da ferrovias em Minas Gerais, esse olhar especial, a própria sanção da lei proposta por você mesmo, trazendo a regulação para a qual vai facilitar a nossa vida aqui, o nosso desenvolvimento e parabenizar também, não só o interesse de todos os prefeitos, mas principalmente o trabalho do circuito, que como a Nen colocou aqui, é um braço da Secretaria de Cultura e Turismo em todas as regiões de Minas Gerais e essas propostas certamente vão agregar muito à questão de viabilidade, como já foi colocado aqui, depende tudo de ter viabilidade. Se economicamente a gente não conseguir demonstrar que é possível, não faz sentido a gente trabalhar em cima, empenhar esse esforço todo, de uma coisa que vai ser problema agravar o que a gente já tem aí hoje, que é falta de recursos. A gente quer trazer desenvolvimento, a gente quer trazer geração de renda e, nesse sentido, eu acredito que a gente pode já inicialmente na elaboração dessa proposta deles, a Secretaria, os outros setores, principalmente, a gente falou aqui do segmento do turismo religioso, que é superimportante hoje, é um segmento que está gerando muita renda, a gastronomia, a gente não pode ignorar de jeito nenhum, e que é outro segmento muito importante, então, a Secretaria vai trabalhar com o pessoal do circuito no sentido de melhorar esse entendimento do que a gente pode agregar ao trecho, do que a gente pode colocar mais de turismo, de cultura, que vai potencializar o trecho em si. Para isso ser ofertado lá para a Fundação Dom Cabral, que eles vão precisar, certamente, de ter essas informações a mais, então, a gente está se dispondo a trabalhar, a levantar todas as informações que a gente tem, a levar aos outros setores da Secretaria com esse conhecimento que o pessoal já tem de cada setor para apoiar essa proposta para que ela tenha o maior potencial possível para que a gente consiga, de fato, efetivar isso lá na ponta do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, que é o importante para a gente, é o pano de fundo que está por trás disso aí, a geração de renda para toda a população local, que o projeto tenha sustentabilidade, então, a gente se coloca à disposição, nós vamos tratar como que a gente pode estreitar essa parceria aqui e eu agradeço a oportunidade, estamos abertos à Secretaria para todos o que for necessário, muito obrigado. Obrigado, Roberto, vamos ouvir o Denit, veio em peso aqui para entregar tudo hoje, não é, Ana? Entregar o trecho todo, espetáculo, vamos ouvir Ana Carolina Oliveira Sena Gerônimo, chefe da unidade ferroviária de Belo Horizonte, representando Danilo de Sá Silva Rezende, superintendente da superintendência regional do Denit no estado de Minas Gerais. Está tudo correto, não é, Ana? O que eu falei? Na verdade, o superintendente agora é o Sérgio de Oliveira Costa Garcia. Sérgio Oliveira de Costa Garcia, então, corrigindo. Ok. Por favor, Ana. Está bom. Bom dia, senhor deputado, do João Leite, senhor deputado Gustavo, senhor Cleitinho, Vânia. Eu já anotei o problema do quebra-mola na BR-262, eu vou passar para a área responsável. Bom dia a todos. Desculpe, Ana, mas o Cleitinho é esperto demais, não é? Ele é, não é? Ele quer resolver o negócio da ferrovia e da rodovia. Ele já jogou para vocês resolverem, não é? Já veio... Já me deu um problema, não é? Esse é esperto, não é? Ele resolveu numa audiência só os dois problemas dele. Por favor. Mas, me apresentando, eu assumi o cargo no dia 1º de outubro desse ano e assumi essa responsabilidade de assumir a unidade ferroviária de Belo Horizonte, que é a sucessora da nossa antiga rede ferroviária. E, junto com ela, veio todo o fascínio da ferrovia. Mas, vieram os problemas também, que todos sabem. eu estou aqui falando em nome do diretor de infraestrutura ferroviária lá em Brasília, o doutor Marcelo Chagas e do nosso superintendente de Minas Gerais. Mas, eu quero dizer a vocês que o nosso entendimento hoje é a favor da revitalização das ferrovias mineiras. E eu estou aqui me protificando a ter um compromisso com vocês de ser uma intermediadora com a DIF, com a Diretoria de Infraestrutura Ferroviária, nas questões de sessão, nas questões de todas as informações que vão ser necessárias, de todos os requerimentos. Então, nós vamos dar uma real atenção a todos vocês. ao mesmo tempo, eu venho pedir, porque nós temos servidores bem qualificados para essa questão de fiscalização, de vistoria do nosso patrimônio, do nosso bem histórico, mas eu venho pedir às prefeituras que zelem por esse patrimônio quando eles forem cedidos. Porque a gente vê, às vezes, um descaso. Tem algumas prefeituras que pedem a sessão do bem e não zelam por ele. Então, eu venho solicitar essa parceria com o DENIT e com os municípios, que a gente consiga zelar por esse patrimônio histórico. é a questão das sessões. Nós estamos abertos. É uma ajuda que vocês, o município, nos ajuda a pedir nessa sessão de um bem, justamente por isso que eu falei com vocês. mas eu gostaria também de fazer um outro pedido que seria o seguinte. Quando chegar para a gente esse requerimento, olha, eu preciso da estação de aqueles Lobo, de Gonçalves Ferreira, nós vamos ter o maior prazer em atender, mas nós precisamos de um projeto que nos informe que aquele bem vai ser utilizado para utilidade ferrovia e não para outra finalidade que possa ocorrer igual o senhor deputado falou, matar burros, cerca, essas coisas assim. Molila, não é? É. Doutora Ana, só me permite, um dos pedidos que essa comissão já fez ao DENIT é que não aceite solicitações de prefeituras, apesar de a gente entender a autonomia da prefeitura, mas tem algo maior do que a autonomia da prefeitura, que são os trechos. Muitos lugares pedem o trecho da linha e asfaltam ou colocam ali, eu acho muito legal, a academia ao ar livre, mas não dá para ser no trecho da linha. tira os trilhos e coloca, interrompe isso que eles trouxeram aqui, essa ligação que é fundamental para ter um trem turístico, ou um trem de passageiros, ou um trem de carga no futuro. Essa solicitação que nós já enviamos ao DENIT, e eu estou muito satisfeito com a iniciativa. Eu estou acompanhando esse requerimento. Eu estou muito satisfeito com essa iniciativa de solicitar à prefeitura que ela fundamente o pedido e eu queria com todo respeito chamar a atenção para isso. Não pode interromper a linha. A ligação, por exemplo, de Oliveira, Bom Sucesso, não pode ser interrompida com a construção, a estação que o meu avô trabalhou, por exemplo, eles queriam colocar uma churrascaria lá. Eu acho legal demais, a carne é muito gostosa, mas não é lá, deve ser em outro lugar, porque um dia a gente quer que o trem passe ali. Obrigado, por favor, continue. Não só finalizando, e outro pedido, eu não vim aqui para fazer pedidos, mas estou pedindo. Nesse projeto das prefeituras, isso depois pode ser olhado também com a Fundação Dom Cabral, eu gostaria de que as prefeituras tivessem um projeto de segurança. por quê? Porque ali o trem vai parar em uma estação e vai ter ali o artesanato, vai ter ali a gastronomia, vai ter ali um museu. E o que acontece? Eu vejo muito que não existe esse projeto, não existem placas orientativas, não existem cercas de proteção. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender, é que a gente tem que preservar vidas humanas. Então, de repente, uma pessoa para ali em uma estação, e aí, principalmente crianças, que tem aquele fascínio ali pelo trem, e tal, e aí corre ali, e às vezes o trem sai, e eu não sei, é uma linha operacional. Então, eu sei que é mais oneroso, mas que tenha um projeto de segurança. Um projeto com placas orientativas, que tenha cerca de processão, que tenha rampas de acesso para portadores de deficiência física. Eu acho que isso vai facilitar o meu intermédio, a unidade ferroviária vai facilitar esse acesso na diretoria de infraestrutura ferroviária. Vai ser mais fácil a gente conseguir essa sessão dessas estações, essas sessões de outros bens. Então, isso eu solicito também. Acho que é só. Obrigada. Eu posso fazer uma pergunta para ela? Oi? Pode. Pode fazer. Se eu souber responder. Você, Zutenite, é que tem a posse de diversas coisas, apesar de muitas já terem sido cedidas e doadas às prefeituras. Vocês teriam algum investimento, porque você fala em parceria, junto com as prefeituras para fazer nessas estações que estão sendo cedidas? Vocês fazem algum investimento junto com a gente de alguma forma? Qual que é? Vocês poderiam dar esse projeto para a prefeitura, por exemplo, o de pânico, incêndio, pânico e segurança, fazer o projeto para a prefeitura conforme vocês acham que deve ser, mediante o projeto, por exemplo, de arquitetura, de restauro, de arquitetura, etc., que ela vai apresentar, vocês fariam esse projeto para eles. E qual o outro tipo de parceria que vocês poderiam fazer? Porque, na realidade, a prefeitura está te tomando um ônibus, por exemplo, as duas estações dele estão lá em ruínas. Então, ele está fazendo toda uma pesquisa histórica, tudo, entendeu? Cada pedacinho lá está sendo fotografado, para poder colocar isso de pé, da forma de fazer, inclusive, original, porque não vai meter lá uma coisa de cimento armado, não, uma coisa que é de tijolão ou de um método construtivo de outro. Então, na realidade, a prefeitura está tirando do DENIT um ônus, porque o IPHAN foi patrimônio federal, as estações teriam que ser cuidadas pelo DENIT. Então, na realidade, a prefeitura é que vai cuidar daquilo ali. Então, qual o outro tipo de coisa que vocês poderiam passar às prefeituras para que isso realmente se torne uma parceria e que depois eles vão cuidar, pelo menos nos casos dos meus prefeitos que têm, dos meus prefeitos que eu digo, não, porque eu que sou deles, porque eu sigo a eles, dos nossos prefeitos do circuito, eles são prefeitos muito conscientes, muito bons, muito desenvolvimentistas, mas dentro de uma visão muito saudável. Entendi. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Eu vou passar para o Clóvis, que é o analista técnico, acho que ele vai saber te responder melhor. Clóvis Eduardo Santos Castro, da equipe técnica do DENIT. Bom dia a todos, a todas, aos nobres deputados. Só para descontrair, deputado João Leite, nós temos dois pontos em comum. Nós somos atleticanos e amamos a ferrovia. Isso é importante. Meu sonho era torcer para o ferroviário. Olha, só para contextualizar, a lei 11.483, barra 07, essa lei, ela distribuiu o patrimônio, fatiou o patrimônio da rede para todas as entidades públicas, quais são? DENIT, a Secretaria do Patrimônio da União, o IPHAN, o DENIT recebeu a maior fatia. E, nessa fatia, vieram enormes problemas. Esse patrimônio que o DENIT está administrando é um patrimônio colossal, enorme. Sabe? Acho que todos sabem disso. E o DENIT tem muita dificuldade. Naquela época, ele já não estava aparelhado para isso. E hoje, também, eu vejo que não está. Para administrar, exercer a vigilância, a manutenção, a conservação de todo esse patrimônio. a gente não tem nem servidor suficiente para isso. A gente tenta explicar isso para o Ministério Público, Polícia Federal, mas eles estão sempre nos cobrando. É uma coisa complicada. Então, significa dizer que nós não temos dotação orçamentária para manutenção, para segurança e conservação desses bens. é incrível isso. Mas não temos. O que o DENIT procura fazer? O DENIT procura ceder esses bens para as prefeituras e pedir para a prefeitura tomar conta, exercer a vigilância e tudo mais. Muitos prefeitos não querem, porque também é um abacaxi, isso aí envolve recurso e a prefeitura não tem. Então, o DENIT fica ali meio que largado. Mas não é porque nós queremos que ele fique. O problema é o problema do sistema, infelizmente. eu acho louvável essa atuação da comissão, criação dessa comissão pró-ferrovia, porque a gente precisa fazer parceria. e a parceria é uma parceria entre todos, DENIT, comissão, prefeituras, nosso querido representante aqui da FCA, as concessionárias. Eu acho que o dinheiro da renovação dessas outorgas, dessas concessões, no âmbito do Estado de Minas Gerais, esse dinheiro tem que estar voltado para Minas Gerais. Isso não pode sair do Estado de Minas. E é um bom dinheiro. Muito bom dinheiro. Minas Gerais tem tudo para ser um celeiro agrícola tal qual é a região centro-oeste, que utiliza a ferrovia norte-sul e a ferrovia centro-oeste. Então, acho que o dinheiro dessa outorga são bilhões. Isso aí tem que ser investido no Estado de Minas, nas ferrovias, melhorar os nossos corredores de exportação. Isso é muito importante. Minas Gerais pode ser um celeiro agrícola tal qual a região centro-oeste. Correto? É esse o meu pensamento. Outra situação que eu gostaria aqui de ressaltar, resolução 4131 da NTT, que desativou trechos considerados antieconômicos, o DENIT já tinha muita dificuldade para administrar os bens da lei, que vieram da lei, advindos da lei 8.011.483,007, e veio a resolução 4131,001,001,00, que desativou enormes trechos também ferroviários, que perpassa por vários municípios e tudo veio para o DENIT, não só o trecho ferroviário, como todos os bens ferroviários, também ficaram com o DENIT. Então, quer dizer, o DENIT já tinha dificuldade para administrar, essa dificuldade aumentou potencialmente. O que está ocorrendo? Quem faz a administração do acervo ferroviário do DENIT é a diretoria de infraestrutura ferroviária. Essa diretoria está vinculada ao DENIT, está sediado em Brasília, no Distrito Federal. Nós somos os representantes deles aqui, dessa diretoria e tudo mais. Então, quem faz as deliberações principais, os termos de sessão, doação, tudo passa por essa diretoria. Então, nós formalizamos o processo na Unidade Ferroviária de Belo Horizonte, por intermédio da doutora Ana Carolina, que é a nossa chefe, e nós encaminhamos esses processos para a diretoria de infraestrutura ferroviária, porque é lá que é batido o martelo final, tem que passar por um colegiado. Então, às vezes, o processo demora mesmo. Certo? Às vezes, o processo demora um pouco, porque nós instruímos os processos, e esses processos vão para lá, e de lá que eles tomam as providências, entram em contato com as prefeituras, e tudo mais. respondendo à pergunta da senhora. O DENIT, como eu disse, ele não tem a dotação orçamentária para manutenção, conservação. Então, o DENIT, ele despede, ele faz o contato com as prefeituras para realizar os termos de sessão. Gostaríamos de entrar com a parte financeira também para ajudar os municípios. Sabemos das dificuldades de todos. Todos têm dificuldade, os municípios. A gente sabe, a gente entende isso. Mas, infelizmente, a culpa não é nossa, é uma culpa do sistema. Vamos colocar sistema. Mas a culpa é do sistema. O DENIT não foi aparelhado. Vou dar um exemplo. Por exemplo, deputado, eu já fui, são inúmeras invasões, inúmeras, inúmeros processos de invasão. Algumas vezes a polícia militar nos ajuda, outras vezes, na maioria das vezes, não. Não pode nos ajudar, não pode nos acompanhar nessa empreitada. Porque, às vezes, falam que tem outras missões mais importantes e tudo mais. Então, vou dar um exemplo de Lavras, por exemplo, fui lá ver uma invasão do imóvel do DENIT lá em Lavras. Fui mal recebido. Esse imóvel estava invadido, fui mal recebido. Fui enxotado do local, praticamente. Fui levar uma notificação. E o invasor falou que pediu para esperar que ia buscar um instrumento. Falei, vou ser assassinado aqui agora, nesse momento, vou buscar um instrumento. E foi correndo para dentro de casa e voltou na minha direção com as mãos para trás e, de repente, tirou. E era uma câmara fotográfica. Graças a Deus. Não era um Trabuco. Obrigado, colega. Então, a gente enfrenta esse tipo de situação. Invasões são inúmeras. Invasões de faixa de domínio, invasões de imóveis, imóveis que são do DENIT. Nós temos inúmeras dificuldades, temos poucos servidores para fazer esse trabalho. A doutora Vânia sabe muito bem disso. Passou por essa situação. Esteve na cadeira da Ana Carolina, a doutora Ana Carolina. Sabe como é que é, sabe das dificuldades. Então, era isso que eu queria falar. Em relação... Não sei se eu consegui responder, mas é isso. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem nem como fiscalizar as doações já feitas. Eu conheço várias que estão lá caindo. que tem gente querendo pegar para poder e o prefeito não dá. E pronto. Então, não tem nenhuma fiscalização. Não tem. Os bens doados também. Sim, não tem. Não tem, não há. Não tem. A gente faz um inventário em um determinado momento. Como a gente não consegue exercer a vigilância sobre isso, um mês depois... Será que está lá? As pequenas coisas, um sino, um quadro? Não tem vigilância. Será que esse material continua lá? Clóvis. Clóvis. Mas eu entendo também o que a Nen falou, que às vezes nem sempre depende de recursos. Às vezes a própria mão de obra do DENIT, ela pode nos ajudar. Principalmente com relação a essa questão da segurança. porque existe toda uma normativa dentro das ferrovias, tudo envolvendo a questão da própria ferrovia. Então, é coisa que a gente... As prefeituras não possuem essa qualificação técnica. E mesmo porque elas não vão ter nem interesse em qualificar uma pessoa para que faça esse determinado trabalho. Pessoal, vamos... Então, existia... Vamos só... Clóvis, deixa eu só dar uma organizada aqui. Seguinte. Nós sabemos do papel do DENIT. Uma coisa que é muito importante para a província, para nós, é que nós temos que assumir aquilo que é nosso. E fiscalizar. Responsabilidade da prefeitura, responsabilidade da população, da sociedade. O que a sociedade está fazendo aqui? Dona Ney Campos, sucessor de Joaquina do Pompel. Está aqui brava. Essas mulheres, desde Dona Joaquina, os campos estão fazendo isso. Eu sou descendente dos dois lados, mãe e de pai. É mesmo? Pois é. Então, a gente já sabe. Dona Joaquina fiscalizava tudo. Então, nós todos temos que nos envolver. Estou conversando com a doutora Vânia aqui. Um capítulo do Programa Estratégia Ferroviária de Minas Gerais tem que ser um capítulo de dar condições. E aí nós temos um órgão que é a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Quero me colocar à disposição. Essa comissão, o deputado Gustavo, o deputado Cleitinho também, nós estamos à disposição para acionar a Polícia Militar a qualquer momento. A Polícia Militar está em 853 municípios e está em mais de 200 distritos do Estado de Minas Gerais. Ela é a guardiã hoje desse patrimônio. E, como outro dia, o comandante-geral da PM fez descer um helicóptero em Teixeiras. É isso que vai acontecer agora. Nós temos conversado, mas, no plano de estratégia, nós vamos ter um capítulo especial sobre a fiscalização. Por mais que a gente queira, o DENIT não vai ter essa condição. É responsabilidade de todos nós. A pessoa que ligou para mim de Teixeiras, falando que está tirando o trilho, eu nem lembro mais quem que é, mas me ligou. Deputado, é responsabilidade sua. Estão tirando os trilhos aqui. É minha mesma. É de todos nós. Nós todos temos que estar envolvidos nessa questão. Pois não, Cláudio? Eu queria ressaltar aqui que, claro que não é omissão. Estou falando aqui da dificuldade mesmo, mas a gente está sempre atuando, sempre que possível, principalmente nessa questão das invasões, que são muitas. E outra situação é que, por exemplo, fizemos já, por intermédio da DIF, Diretoria de Infraestrutura Ferroviária, vários termos de sessão, e muitas prefeituras já estão rescindindo esses termos de sessão, porque, em relação à estação, em relação a segmentos ferroviários e tal, porque elas não têm condição. A gente sabe das dificuldades. Não tem condição financeira. Então, quer dizer, acaba voltando para o DENIT. Então, quer dizer, fica aquele círculo vicioso que a gente não consegue resolver, não consegue dar um direcionamento. Você tem como. Fazemos aqui? Fazemos. Acaba empurrando a poeira para debaixo do tapete. Coisa que nós não gostamos e não queremos. Só para finalizar, só para finalizar, eu acho que o importante é a parceria. A parceria com todos. Estou liberando o deputado Cleitinho para ajudar o deputado Sargento Rodrigues na comissão de segurança aqui para provar os requerimentos. Ele está saindo por causa disso. Eu queria, só por fim, Clóvis, dizer o seguinte. Nós temos várias possibilidades de financiamento disso. Aqui mesmo nós citamos essa iniciativa da Secretaria Ferroviária, da superintendente, em entendimento com a Secretaria de Meio Ambiente, de toda a madeira que está apreendida, ser utilizada para restauro de estações. Depois, tem uma outra coisa muito importante, que é, imagina, Lavras, o que está acontecendo? O juiz de Lavras, ele libera o preso para trabalhar, para restaurar as oficinas de Lavras. depois, as multas que a comarca, o juiz da comarca coloca, também são recursos que podem ser utilizados. Então, nós temos que também buscar isso. Essa semana, nós estivemos aqui na Assembleia, veio a comissão especial da PEC 48. PEC 48, que o deputado Aécio Neves é o relator. O que acontece com essa PEC? Ela determina que agora todo o dinheiro de emenda parlamentar e de investimento do governo federal vá direto para a prefeitura, não passa mais pela Caixa Econômica Federal. Tem emenda parlamentar na Caixa Econômica Federal há 10 anos parada na Caixa Econômica Federal. A partir de agora, vai direto. Então, essa é outra linha importante. Os deputados da região, deputados federais, especialmente, que têm um valor mais alto de emenda, investir, buscar esse recurso, que ele vai investir mesmo na base dele, na cidade dele. Então, é importante a gente ter essa criatividade, de buscar esses recursos, sabendo que o DENIT não tem essa linha. Só para concluir, só para finalizar, eu fui muito usuário, frequente até do trem de prata, o nosso glorioso Vera Cruz. Gostaria muito que ele retornasse aos trilhos importantes. Na terça-feira, eu estive no TCU, representando a nossa comissão, e nós tratamos disso. E uma coisa espetacular também, que já está no relatório da renovação da Vale, da antecipação da renovação, mais um par de trem de passageiros de Belo Horizonte a Vitória, e estará o trem de... mais o terceiro par de trens para as férias, de janeiro, indo para Vitória. Para vocês terem uma ideia, ano passado, a Vale transportou 1,2 milhão de passageiros de Belo Horizonte a Vitória. Se tivermos dois pares de horário, nós vamos subir muito esse transporte e salvar vidas. Enquanto não teve nenhum acidente na linha ferroviária, nós tivemos 98 mortes na BR-381, não sei quantos sequelados, uma perda impressionante de cargas na rodovia, e nós, então, agora, temos que mudar a situação em Minas Gerais. Não queremos morrer na rodovia mais, não. Com o clube, Clóvis. Parabéns e que esse trabalho seja um trabalho glorioso e que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado. Vamos ouvir o Flávio Henrique Rodrigues Pereira, gerente de Relações Funcionais da VLI Logística. Chegou agora, gente, a resposta para tudo que a gente está pedindo. Bom dia, João Leite. Deputado João Leite, na sua pessoa eu cumprimento a todos. Deputado Gustavo Mitre, amiga e companheira de assuntos de ferrovia Vânia, parabéns pelo novo cargo, boa sorte no desafio, somos parceiros para a resolução dos problemas e dúvidas. Abraçar aqui a Nen Campos e os prefeitos presentes, todos presentes. A gente já teve uma oportunidade, como bem disse o deputado Gustavo Mitre, de fazer alguns esclarecimentos. Tudo começou naquela audiência pública, no primeiro semestre, que a gente debateu um pouco a situação da linha de Oliveira, e aí chegou até a gente um pouco dessa ideia, desse trem. Depois a gente fez uma reunião no gabinete do deputado Gustavo Mitre, com alguns representantes aqui, nobre prefeito aqui presente, de Carmo da Mata, secretário de Divinópolis. Só para começar a esclarecer um pouco, a concessão da VLI, no caso, a concessão da FCA, a VLI é uma operadora logística de carga, a gente tem a concessão de carga cedida pelo governo federal, uma concessão federal, que foi assinada em 1996, operamos a FCA e a FNS, então a nossa licença de operação é para carga. No que diz respeito a essa linha, referida aí, ela vai de Divinópolis até Bom Sucesso, dá mais ou menos 135, 133 quilômetros. Sobre a condição dessa linha, é bom mencionar aqui, deixar bem registrado, essa linha hoje está na concessão da FCA, é considerada operacional. Ela não pode ter uma operação regular, como tem em Divinópolis, como tem em Betim, Contagem, Uberaba, Araguaria, etc., mas é uma linha considerada operacional. Eu não dei baixa no DENIT dizendo que ela não é operacional. Então, é uma linha que não tem um transporte ferroviário regular, mas a gente mantém inspeção de auto de linha, a gente, às vezes, faz alguma manobra para colocar alguns vagões, fazer alguma retirada de locomotivas, etc. Ou seja, é um bem operacional da FCA ainda. E é uma linha que o trabalho da comissão e o trabalho da CINFRA vem de encontro, é uma linha que amanhã, se tiver demanda de novos clientes, demanda de novas cargas, e é isso que a VLI deseja, é o fomento, é tirar caminhão de estrada para a gente rodar mais carga na ferrovia, é uma linha muito estratégica. O corredor Centro-Leste, que a companhia hoje tem, que eu desço de Araguari e levo a carga para Vitória, e o corredor Minas-Rio, que eu levo o calcário de Arcos para a CSN, o corredor Minas-Rio, essa linha liga dois corredores dos cinco corredores logísticos da VLI. Então, é uma linha importante para a gente. A última inspeção de auto de linha que passou lá tem mais ou menos cinco meses, a última locomotiva que passou por lá tem mais ou menos uns quatro meses, temos uma rotina de inspeções nas obras de arte especial, temos uma rotina de roçada e capina dentro dos perímetros urbanos. Como foi dito naquela audiência pública do primeiro semestre, a gente trouxe aqui todo um cronograma de alguns problemas pontuais que estavam ocorrendo em Oliveira. Então, é uma linha estratégica para a gente, só que hoje não tem uma operação ferroviária regular. Ela é operacional. Um pouco aí do cenário de regulação. A viabilidade. Como eu já falei com a NEM, falei com os outros representantes que estão aqui naquela reunião no gabinete do senhor Gustavo Mitre, todo projeto de trem turístico, ele tem que ter uma viabilidade... Primeiro, um estudo que mostra a viabilidade econômica e, principalmente, a viabilidade técnica. Trens turísticos, trens de passageiros, as premissas operacionais técnicas com relação à segurança têm que ser muito bem desenhadas, muito bem, tecnicamente, muito bem batidas para aquilo que tem que ser aprovado para o concessionário, que vai ceder as faixas na sua linha de concessão e, principalmente, na NTT. Então, vem muito bem os requerimentos aqui dos deputados Gustavo Mitre e do deputado Cleitinho, autor do requerimento dessa oportunidade aqui hoje, que isso seja incluído no PEF. Eu acho que a Fundação Não Cabral vai ter um papel muito relevante nesse momento, e a CEINFRA, para que analise a viabilidade desse trem. a partir da viabilidade ou não, se tiver viabilidade, que passe para um projeto. O projeto tem viabilidade? Então, vamos desenhar o projeto. Com relação aos pedidos... A viabilidade técnica que você fala é a questão das oficinas, dessas coisas? A repousa... Como que vocês vão... O tipo de locomotiva, o tipo de vagão, quantas locomotivas vocês vão usar, quantos vagões vocês vão precisar... Mas aí eu sei que tem que nos dizer, eu sei que vai dar para a gente. Não, isso quem vai dizer é o estudo de viabilidade. Ah, é? Qual o locomotiva? Mas como é que ele vai dizer? Deixa eu terminar, aí a gente conversa depois. Então, assim, a partir do estudo de viabilidade, se ele mostra que é viável, você parte para o projeto. Você tem que apresentar o projeto tanto para o concessionário, quanto para a NTT. Não é, Vânia? E aí você parte para a sua operação. Tendo uma anuência técnica financeira do projeto, pós-estudo, nós, enquanto concessionários, temos que dar a carta de anuência para a operação daquilo que é no trecho de carga, que são as chamadas janelas. Então, o principal, o pontapé inicial, acho que está muito bem dado, que é isso que seja incluído no PEF, para que o estudo do PEF, para que a Fundação Dom Cabral analise a demanda desse trem. Com relação à sessão do ação, a gente, o deputado é testemunha disso, várias ONGs que estão aqui desde o início, a Vânia também é testemunha disso, da época dela do DENIT, a gente sempre, na medida do possível, a gente sempre apoiou aquilo junto às ONGs, com relação à sessão de alguns bens, mas dizendo bem claro, todos aqueles bens de passageiros não vieram para a nossa concessão, que é de carga. Bens de passageiros estão com DENIT. Nós temos bens de carga, vagões de carga, locomotivas antigas e atuais, que transportam carga. Sobre um recorte aqui, sobre Divinópolis. Divinópolis é uma cidade muito querida da VLI, é uma cidade estratégica para a VLI. Os senhores estão convidados a visitarem a nossa oficina, está entre as três ou cinco maiores da América Latina. É uma cidade onde hoje a gente, com muito orgulho, fala isso. É uma cidade hoje que a gente oferece e mantém quase mil empregos, diretos e indiretos. Então, em toda a região, a gente tem muito carinho, a gente tem muito zelo, e a gente está à disposição para contribuir. Mas é claro, deixando bem claro, que é preciso de um estudo de viabilidade. Estamos à disposição. Muito bem. Eu queria lembrar que esse estudo de viabilidade, nem campus. Dá até medo, não é, gente? Campos, não é? Dá até medo. Mas é um recurso de uma emenda, é um recurso da prefeitura que se faz. E uma coisa que a gente tem que combinar com as empresas é o seguinte. Treino é treino, jogo é jogo. Estudo é treino. Nós queremos um joguinho. Bota uma locomotiva lá puxando um... Vamos fazer um alto de linha. Flávio vai pilotando, o outro Flávio vai também. Não vai cobrar o ingresso. E nós vamos fazer a viagem. Vamos fazer a viagem. Gente, o mundo inteiro cabe a carga e cabe o trem. Vamos fazer o estudo, mas o estudo é treino. O jogo é a gente ir para a linha. Ele está falando, a linha é operacional. Pode ser uma litorina para começar? Vocês têm litorina? Não é? No instante, Flávio, você consegue. O DENIT. O DENIT tem uma litorina, se eu não me engano. Em Lavras nós temos litorina, que vocês deram para o César Mori. César Mori tem uma litorina. Mas vocês fazem uma litorina assim, não é? Deixa a gente feliz, não é? Clóvis, nós temos uma litorina lá no DENIT? Essa, inclusive, a litorina foi lá para o falecido Paulo, da ONG Amigo do Trem. Além de Paraíba. Essa litorina. O trecho da Além de Paraíba. Eles têm, viu, Nen? Aperta o Flávio, tem, sai uma litorina para a gente dar uma volta. Quer estudo de viabilidade técnica maior do que uma volta, saindo de, lá de Divinópolis, vão em Tapicirica. Eu quero ir também. Parar em Gonçalves Ferreira. Quero ir também. Então, agora, o que ele está colocando, a questão da segurança, isso é verdadeiro, tem que ser feito tudo isso, mas isso não é uma coisa cara, você vai fazendo cada trecho, você vai avaliando, analisando, se é operacional a linha. O principal é isso, a linha operacional não é um trem de carga, não é um trem pesado, o trem turístico é um trem leve de passageiros, você pode usar vagões leves, não precisa de um vagão pesado, um vagão dele aí, hoje, representa cinco carretas. Um vagão desse moderno, você tira cinco carretas da estrada. Não estamos falando desse vagão, por exemplo, o trem que vai de Belo Horizonte ao Porto do Tubarão, levando minério, são o quê? 140 vagões? Que são puxados? Mais ou menos isso? 140? Alguém me contou duzentos e tantos, não acredito, deve ser cento e poucos. Então, não estamos falando desse trem que vai passar, nós estamos falando de um trem leve. Quanto mais leve o vagão que você conseguir, você coloca um motor para a gente, num vagão desse, vê o outro Flávio, estou achando o outro Flávio mais maleável. Esse vagão, não é, Gustavo Mita? Esse vagão que vocês tiraram de Belo Horizonte e Vitória e puseram o mais moderno, nós aceitamos esse, não é, Neném? Você põe esse lá, põe um motorzinho nele e ele vai tututututu e faz esse trecho aí para nós. Oi, Clóvis, ajuda a gente, Clóvis. Deputados, é o seguinte, só me reportando a questão do projeto de segurança que a doutorana Carolina se referiu, às vezes é um projeto que não é barato, é caro, e às vezes o prefeito, ele quer aquela estação, quer aquele bem, e o DENIT quer realmente desfazer, ceder, doar e tal. Aí a gente fala sobre o projeto de segurança e a prefeitura fica desanimada, naturalmente desanimada, por causa do preço. E é caro, não é barato, um projeto de segurança não é barato. Então, o que eu aconselharia às prefeituras? É fazer o contato com a concessionária, porque a concessionária entende bem de segurança, ela olha aquilo ali a todo momento, a própria concessionária, até existe a política da boa vizinhança, a prefeitura com a concessionária, a concessionária passando ali no município, pode ajudar o município nesse projeto? Às vezes nem cobra nada, não sei, o que vocês acham disso? Eu não sei como é que... Às vezes a prefeitura tem essa dificuldade de fazer o projeto, quando ela quer um bem, aquele bem passa um trem e ela quer transformar aquela estação ali numa biblioteca, numa oficina de arte, precisa de um projeto de segurança. Aquilo que está na concessão... Nossa, dizendo pela FCA, vou dar vários exemplos. Bernardo Monteiro em Contagem, estamos reformando Bernardo Monteiro em Contagem. Isso, vai chamar a estação José Leite de Carvalho. Devemos... Foi chefe da estação, lá meu tio. Devemos inaugurá-la... Me chamem, hein? Claro, devemos inaugurá-la em meados de novembro. Já tem um acordo com a prefeitura de Contagem que vamos, após a reforma, devolvemos ao DENIT, o DENIT sede para o município. E temos vários outros exemplos aqui, Uberaba, Matheus Leme, que foi devolvida, a prefeitura de Matheus Leme fez uma obra excelente com esse padrão de vedação que você está falando, tanto na plataforma, porque uma coisa é uma estação operacional ferroviária, outra coisa é uma estação que a população vai comungar, vai utilizar. Exatamente. E o trem está ali passando, a carga está passando. Esse aqui é o ponto. Então, você tem que vedar. Às vezes, são coisas até simples. Você pode utilizar peças de dormente, antigas, peças de trilho com uma cerca, está uma faixa de domínio ali mesmo. Sim, certo. Mas tem vários exemplos de imóveis da nossa concessão que a gente faz uma triangulação com o DENIT ou devolve ou o DENIT passa para os municípios. Tem vários exemplos no estado de Minas Gerais. Nesse caso, da prefeitura ter que apresentar ao DENIT um projeto de segurança, não bem que já está com o DENIT mesmo, efetivamente com o DENIT. A prefeitura e é operacional, passa o cobão em ferroviário. Qual é a ajuda que a FCA, no caso, se for o caso do BENTALI, a tráfego da concessionária FCA, qual é a ajuda que a FCA poderia dar no tocante ao projeto de segurança? A prefeitura vai procurar eu quero transformar esse bem em uma biblioteca, por exemplo, em uma oficina de arte. FCA, qual é a ajuda que vocês podem me dar em relação à confecção do projeto de segurança? Porque a prefeitura não tem dinheiro nesse projeto custa caro e tem que apresentar ao DENIT o projeto, a FCA pode ajudar, eu entendo na minha concepção que a FCA poderia dar uma mão no tocante ao projeto, agora, tem que ser um projeto efetivo e um projeto mais simples, porque a prefeitura vai ter que investir ali, o DENIT não pode, não tem dinheiro para entrar nesse tipo de ação. O que a FCA poderia ajudar nesse sentido, nesse contexto? projetos de vedação naqueles bens que são do nosso arrendamento, a gente sempre se discute com os municípios. Muito bem. Dos imóveis do nosso arrendamento. Que estão arrendados. Isso. Muito bem. Está vendo, hein? Ficou baratinho. O Flávio vai dar para a gente, os Flávio vão dar o projeto de segurança lá para o trecho. Ficou barato, está vendo, hein? Eles fazem isso assim, na hora? Pois não, Wallace. Só completando, o senhor disse, das locomotivas que eles, dos vagões que eles usavam lá, o nosso trem, a ideia do trem turístico é um tipo assim, relembrar também o passado. E quanto tem os carros antigos lá de Carmo da Mata, quanto mais antigo, então vai ficar mais bonito e mais nostálgico. Muito bem. Por fim, vamos ouvir a superintendente ferroviária do Estado de Minas Gerais, doutora Vânia Cardoso. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o deputado João Leite, nosso presidente da Comissão Extraordinária para a Ferrovia, cumprimentar o deputado Gustavo Mitri e agradecê-lo por convencer o deputado a dar continuidade a essa comissão, que, para mim, tem que deixar de ser extraordinária, tem que se tornar, inclusive, uma comissão permanente em razão dos ganhos que essa comissão trouxe para o nosso Estado e para a questão ferroviária. A minha superintendência, uma prova disso, foi incluída a partir da reforma administrativa e aí ficou caracterizada a importância da ferrovia para o Estado de Minas Gerais a partir das discussões que foram feitas aqui na Assembleia Legislativa a partir das discussões que foram tratadas aqui nessa comissão. Quero cumprimentar a todos, agradecer a presença de todos, dizer que eu estou muito feliz em fazer parte desse momento histórico do nosso Estado. O Estado de Minas Gerais acordou para a questão ferroviária. Eu passei dez anos na esfera federal e o Estado, ele nunca participou de nenhuma discussão relativa às questões ferroviárias. As discussões eram unicamente tratadas no âmbito federal. federal. Então, eu estou muito feliz, muito entusiasmada. Acredito que o plano estratégico ferroviário é uma demonstração muito firme desse comprometimento do Estado com as questões ferroviárias. O plano, além de contemplar todos os projetos que foram discutidos e incluídos nesse relatório final da comissão, ontem nós tivemos uma reunião muito feliz aqui, onde foram arrecadados vários outros projetos que já foram incluídos, dentre eles, o estudo do trem desse trecho que nós estamos discutindo aqui de Vinópolis a Bom Sucesso. O plano estratégico ferroviário ele prevê projetos para aplicação em curto, médio e longo prazo até 35 anos vai ser contemplado o estudo. E essa iniciativa da NTF com o governo do Estado e essa contratação da Fundação Dom Cabral nos dá uma segurança e uma tranquilidade muito grande com relação à qualidade do trabalho que vai ser apresentado ao final desse estudo, porque nós vamos ter material para sustentar os investimentos futuros na área de ferrovia para apostar em projetos a partir da viabilidade ou não de cada projeto. Então, como bem disse o deputado aqui, vai ser feito um estudo com relação à otimização de transportes de carga, às vezes aquele trecho não está sendo operado pela concessionária, mas podem ser feitos outros, passados para outras iniciativas com relação às shortlines, à questão das janelas, desses compartilhamentos da malha operacional com trens de passageiros, com trens turísticos. Então, todas essas hipóteses vão ser contempladas nesse estudo que está sendo feito. Eu acredito que essa parceria de ENIT, concessionária, dos municípios e do Estado, e, sobretudo, com o apoio do nosso Parlamento Mineiro, vai ser fundamental para a gente conseguir colocar minas de volta aos trilhos e resgatar essa história nossa que está, como eu digo, eu falo que o trem faz parte da nossa história, sobretudo do mineiro, que ele está, inclusive na nossa fala, tudo por mineiro é trem. Então, a ideia é traçar projetos, estratégias que a gente consiga otimizar essas linhas existentes que, inclusive, já foram devolvidas pela concessionária, não entraram no projeto de arrendamento, mas que ainda têm condições de ser aproveitadas, condições de ser utilizadas. Quero dizer a vocês que a superintendência está às ordens, estamos lá de portas abertas para ajudar no que tiver a nosso alcance e buscar parcerias, como o deputado disse, já estamos trabalhando junto com o IEF para ver a questão das madeiras apreendidas, já estamos buscando junto às concessionárias doação de material também. Então, a ideia é agregar e poder contribuir ao máximo para que os nossos trens voltem a rodar em potência máxima em breve. Conte com a gente lá na superintendência. Obrigada a todos. Muito bem. Queria passar a palavra ao deputado Gustavo Mitri, sua excelência preside hoje à tarde aqui na Assembleia. E interessante porque esse requerimento do deputado Gustavo Mitri dessa reunião que acontecerá às 14h15, Márcio, nesse plenário mesmo? Vai ser nesse plenário à tarde? aqui nesse plenário trará um outro trecho, o trem das águas. É o trecho de São Lourenço, Soledade de Minas, e Caxambu está gritando que quer que chegue em Caxambu, e Itanhandu está gritando que quer que o trem chegue em Itanhandu, Passa 4, quer ligar com Passa 4. Vamos pedir à superintendência para saber quantos quilômetros terá o trem das águas que o deputado Gustavo Mitri está espichando até Itanhandu. Vamos ver quantos quilômetros serão, até para a gente ter uma medida em relação a isso. Mas eu estou muito animado com a conversa toda que nós tivemos, e, a princípio, parece que é uma coisa muito difícil, mas vejo que a gente vai juntando as forças, a gente sai animado, não é? A gente ficava preocupado, será que a VLI vai gostar? É claro que eles ficam sempre muito preocupados porque eles têm que ter a linha deles livre para levar a carga, ter o dinheiro deles, que é direito para transportar a carga, nós queremos que eles transportem muitas cargas também, e ficam preocupados com a segurança, mas nós estamos falando de um trem que vai trafegar no final de semana, no feriado, e, com a tecnologia que a VLI tem, é perfeitamente possível adequar isso. Esse é um apelo que nós fazemos, Flávio, leve a diretoria da VLI a expectativa que nós temos. E não imagino aqui que os prefeitos que estão aqui, a NEM Campos e todo mundo, queiram atrapalhar o lucro da VLI. Se, em um feriado, tem uma grande carga para passar, nós alteramos o horário do trem, e não é um trecho que, não é vice-presidente, que deveria ser o presidente dessa comissão, ele é o pai da criança. Então, nós não vemos assim uma, é claro que a gente não tem o conhecimento que a VLI tem, que o DENIT tem, mas nós não vemos um risco desse tamanho. E creio que o Clóvis deu uma, o Clóvis deu uma ajeitada na coisa. Nós estamos preocupados em fazer um projeto de segurança? A VLI faz assim, os técnicos da VLI são, qual é o acidente que a VLI tem? A gente não tem conhecimento. Mas, no final, depois, Gustavo Mitter, sabe a pergunta que eu queria fazer mesmo? para a VLI? Por que a VLI não transporta as frutas lá do Jaíba e do Gurutuba? Por que a VLI não leva carga para Salvador? É porque o porto de Tubarama é de vocês, a gente não sabe, não é? Por que? Os medicamentos, por exemplo, produzidos em Montes Claros, por que eles não podem ser levados para Salvador para serem exportados? Toda aquela carga de granito produzida hoje no norte de Minas e agora tem lítio em Araçuaí, está tudo passando por estrada, por que que não pode ir para o porto de Salvador? Ou o porto de Salvador é acanhado, o calado dele não é próprio para esse transporte? mas passar a palavra aqui para o dono da festa aqui, deputado Gustavo Mitri. Estas são divagações aí que deixam todos com uma interrogação, não é, João? Porque não faz sentido que as ferrovias não sirvam ao país, não é? Simples assim, mas vamos da maneira com a qual nós podemos, não é? Eu gostaria de agradecer a presença de todos, estão todos convidados para a nossa audiência das 14, 15, onde nós trataremos de um trecho ferroviário que consiste, acho que vale a pena vocês saberem, se estiverem por aqui, até por curiosidade, estarem presentes, porque eu me espelho muito nesse trecho para conversar a respeito de trens turísticos em outras partes do estado. Nós temos um trem turístico, eu já estive lá várias vezes visitando, de Soledade de Minas a São Lourenço, um trecho de oito quilômetros, que já funciona, se eu não me engano, há mais de 20 anos, já é rentável, já trabalha lá, acho que, aos finais de semana, um trecho relativamente pequeno. De São Lourenço a São José do Rio Preto, do Rio Verde, será inaugurado de acordo com o prefeito Sandro, que foi um guerreiro, ele me contou a história ontem na parte da tarde, ele estava presente por aqui, não sei se ele se encontra ainda do lado de fora, o prefeito está de parabéns, porque ele teve a ideia, correu atrás juntamente com a ajuda de muitas pessoas, conseguiu o recurso e no aniversário da cidade, do ano que vem, dia 1º de março, ele deve inaugurar esse trecho que sai de São Lourenço e na São José do Rio Verde. E, vindo de São Paulo, já temos, tem um trecho de 20 e poucos quilômetros, de 24 quilômetros, não é, vai, né, que não tem, que é pertencente ao DENIT, essa vai ser a nossa pauta hoje, e que é um trecho que me parece que não está com a manutenção adequada e também não está sendo utilizado. E, depois desses 24 quilômetros, já tem um outro trecho que já tem um trem turístico funcionando, de Passa 4, indo até o túnel da divisa de São Paulo, que a próxima cidade seria Cruzeiro, onde tem também um projeto em andamento. Então, seria um sonho para aquela região toda e para Minas Gerais e para o circuito turístico do Estado de Minas Gerais, tentar unificar todo esse trecho. Então, com esses 24 quilômetros, se tivesse uma manutenção adequada, se tivesse um projeto, se tivesse um recurso, iriam ser seriam seis cidades com São Lourenço, que tem um apelo turístico muito grande, com o trem turístico, mas iniciou com um trecho pequeno de oito quilômetros. Então, na hora que nós falamos, foi o que eu falei com a NEM, eu falei com o pessoal que esteve na reunião comigo, também embasado na opinião do Flávio, trocando ideia, logicamente, com o meu professor João Leite, porque eu tenho boa vontade, mas a cada dia que passa, a gente aprende um pouco mais, até para poder colaborar um pouco mais. Inclusive, falei com o João que ele é imprescindível na reunião hoje, porque ele é meu esteio, minha escora, porque sempre tem algum assunto novo na reunião e que o João domina mais do que eu, com certeza, a Vânia domina mais do que eu, com certeza. Então, concernente ao nosso assunto do trem turístico de bom sucesso a Divinópolis, talvez fosse o caso de fazer um piloto menor. e daí, depois de funcionar, a gente ir abrangendo, porque um trem turístico, pelo meu conhecimento, que não é muito grande, mas aos poucos a gente vai conversando e vai ampliando o nosso raio de visão, um trem turístico de 130 quilômetros numa região que não é essencialmente turística, não é fácil para colocar ele nos trilhos. mas se tiver um trecho menor onde tem um apelo turístico um pouco maior, pode ser o início para ser consumado os 130 quilômetros em alguns anos, não é, Vão? Então, essa é a minha modesta opinião, eu gostaria de agradecer muito aos presentes, contem comigo aqui, eu faço parte também da Comissão de Turismo e Gastronomia, ano que vem eu faço questão de estar na sua festa de gastronômica de Itapcirica, que a NEM e vários outros amigos me disseram que foi sensacional, Almir e Simval, agradeço muito a presença também, não os cumprimentei quando cheguei atrasado, então, eu acho que o nosso modesto espaço aqui está à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, eu indago se alguns dos convidados ou das convidadas desejam fazer alguma consideração final, prefeito de Itapcirica, lá de Gonçalves Ferreira, claro que o senhor tem a palavra. Gostaria de agradecer ao presidente, ao deputado Gustavo Mita, ao deputado Gleitim, pela parceria, pelo apoio ao Circuito Turístico Campo das Vertentes, em especial agradecer a dona Nenha, ao João Paulo, ao Rafael, assessor de cultura do município de Cláudio, que é o presidente e não pôde estar presente, e dizer, deputado Gustavo Mita, que nós pontuamos na última reunião do circuito que faríamos em três etapas. Então, a primeira etapa do trem turístico do Centro-Oeste corresponderia à cidade de Divinópolis, à cidade de Carmo da Mata, até o Museu do Automóvel. Eu acho que já é um trecho grande, mas é algo a ser discutido. A gente se empenhar para que a primeira etapa desse trem seja de Divinópolis à Carmo da Mata, para a gente ver a viabilidade, se seria possível. Eu peço que os estudos sejam feitos para a primeira etapa do trem turístico do Centro-Oeste, de Divinópolis à Carmo da Mata. Lembrando que podemos estendê-lo até os outros municípios aqui citados. Muito obrigado pela atenção, pela deferência dessa casa legislativa para com as cidades do Centro-Oeste de Minas. Obrigada a vocês, todos. Pois não, deputado? Eu também, como representante do circuito, gostaria de agradecer muito ao nosso deputado Gustavo Mito, que desde o início foi quem me deu a força para a gente continuar com o sonho. Ao deputado João Leite, que eu conheço de muitos anos, mas não tive a oportunidade ainda de vê-lo falar. Gostei muito, muito agradecida. A gente convida o senhor para quando quiser ir lá na nossa região, que é linda e a Veli, o Flávio, um amor conosco, sabe? Ele nos recebe muito bem, tem nos dado é um amor conosco. É mesmo? O Flávio, é um parceirão nosso. Ao Demite, eu agradeço também a presença, quero ver se vocês conversam com o Flávio, ver se tem os vagões, às vezes fazer a litorina, porque não é papo, ele já nos deu, ela prontinha, com mais um vagão para o restaurante. A todos vocês aqui presentes, ao pessoal do coeso, do nosso lutador, porque, na verdade, não é uma região turística. Deputado, nossa região é turística, e sobre todos os aspectos, como eu falei no início, que o senhor não estava vendo, ela tem o turismo cultural, o turismo religioso e o turismo de negócios, inclusive de saúde. Divinópolis e Oliveira são centros regionais, então, nós temos todas as fases de turismo presentes ali na região, só não é conhecido, sabe? O povo não sabe, o povo de fora não sabe o que tem para ser apresentado ali. muito obrigada demais. Eu sou descendente, mas não sou brava igual a ela, não. Faltou só na sua lembrança aí, estive recentemente em Portugal, na fronteira com a Espanha, falando numa conferência dos chamados cristãos novos. E o centro-oeste mineiro foi alvo da vinda dos judeus perseguidos pela inquisição na Espanha e em Portugal. Então, é algo assim, inclusive recomendo um livro da doutora Neuza Fernandes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 300 anos de inquisição nas minas. E é muito... Ontem a gente estava conversando, eu lembro de minha mãe matando galinha, que é uma coisa impressionante, porque ela cortava, tirava o sangue e colocava do lado, porque o judeu não come o sangue. Então, ela tirava o sangue. É uma coisa impressionante e que nós perdemos essa memória. E a região centro-oeste mineira é rica nesta presença histórica, espetacular. Mais alguém gostaria? Ah, pois não. Só o nome, por favor. É Inácio. Meu nome é Inácio, sou do DENIT, analista lá do DENIT. É só para... Com relação ao deputado que perguntou sobre o quebra-mola, eu só ia alertá-lo sobre que esse trecho é um trecho concedido, que o DENIT não tem responsabilidade sobre a instalação desse quebra-mola. É em Joatuba, no BR-262, e que ele deve procurar a NTT ou a concessionária. Isso é só para agradecer. E outro é agradecer ao município de Divinópolis, quem é o representante de Divinópolis? Com relação ao único município que a gente recebe no DENIT, consulta sobre a ocupação de faixa no edificante. Eu acho que é uma questão técnica, todos os municípios deveriam consultar, com relação à ocupação, é feita uma consulta sobre aprovação dos projetos arquitetônicos, e a gente tem que zelar por isso. Porque o DENIT é um órgão componente do Sistema Nacional de Trânsito, e a gente tem, por obrigação e dever, garantir a segurança de todos, com relação ao transporte, ao trânsito, inclusive de pedestres. Por isso a nossa ênfase com relação à preocupação do projeto de segurança nas estações. Isso é um tema que a gente, às vezes, que é debatido, vão firmar o termo na hora, assinar, como se diz, o contrato na hora, mas ninguém verifica essa questão. E nós temos por obrigação zelar por essa segurança. Essa é a razão. Agradeço o convite, e estaremos aqui à tarde. Muito obrigado. Muito bem, nosso secretário de Divinópolis. Com relação a essa proteção, esse procedimento de segurança, queria só ressaltar que a VLI em Divinópolis, ela já faz isso nas nossas estações. As estações que ela ocupa, que ela tem hoje, ela está em funcionalidade, ela tem esse trato com elas. Já tem a delimitação, já é bem sinalizada. Recentemente, nós recebemos lá, até inclusive, projeto de incêndio, que foi implantado na estação central. Então, a gente tem recebido, sim, o apoio da VLI com relação a isso. Que palavra importante, hein, Gustavo? Está vendo, Ney? Está resolvido o negócio de segurança. O Flávio falou, mas Divinópolis já tem. Você imagina se é uma linha operacional, se as outras estações não têm. Tem também, não é? Se tem que fazer alguma adequação por causa do turismo, ah, é fácil demais para os Flávio resolver isso, não é, gente? Não vamos ficar agarrados por causa disso, não, não é? Para vocês terem uma ideia, a linha que o deputado Gustavo Mita está trabalhando, a doutora Vânia já levantou aqui, dentro do estádio de Minas Gerais, são 65 quilômetros. Se Caxambu quiser também, vai aumentar mais um pouco. então, nós temos várias expectativas. Entrando para São Paulo, dá 89 quilômetros, mas vai para uma cidade chamada Cruzeiro, melhor ficar dentro de Minas Gerais mesmo, só, não é para a gente resolver, não é, Vá? Pois é, mas a gente fazia um desvio, não é, para a parecida? Vamos pedir o contorno. Gente, muito obrigado pela presença de todos, queria dizer que, como, de alguma forma, um funcionário do estádio de Minas Gerais, a minha alegria de estar vivendo esse momento histórico, algo tão caro para todos nós, queria agradecer a todos que estão envolvidos, dizer que esse não é um trabalho da Assembleia, nem do DENIT, nem do governo do estádio de Minas Gerais, representado aqui pela Vânia, nem das concessionárias, é de todos nós. É impossível, se não participarmos, termos as coisas. é fundamental essa participação. Quero agradecer a todos que se deslocaram até aqui, tivemos uma grande presença aqui e mostro o interesse de todos. Muito obrigado, está cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e das convidadas, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, ser realizada hoje, às 14 horas e 15 minutos, com a finalidade de debater a extensão da ferrovia, conhecida como Trem das Águas, ao município de Itaiandu, por requerimento do deputado Gustavo Mitri, vice-presidente dessa comissão, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.